Bom, voltamos de volta, voltamos de volta, e Zaza, parece que você fez caquinha aí, você comprou item errado, não sei aonde aí, onde você comprou item? Qualquer NPC aqui ó, esse aqui ó, tem aqui uma medalha com ele, é uma classe, ah a medalha dele é a classe, é a classe, aquele do lado do véinho fica dormindo, é um ferro de passar, sei lá, é a outra classe, e aí vai. Esse aqui vira qual, esse vira o Hunter, e o outro do outro, ah o caçador, é a classe que eu tava pensando em jogar, então aí eu tenho o do necromante, tem o que vira médico lá, bom, e aí você pode mudar, você vai mudar, você vai mudar, eu não tenho dinheiro, eu preciso do dinheiro, eu tô sem grana, eu preciso de 1.500, eu nem sei que guardei 1.000, velho, eu tinha 2.000, eu gastei 1.500 pra comprar o item, velho, vou ver se dá pra amanhã trocar, lá, pra ela virar mod, aí quando eu fui ver, é no velho em cima, sei lá, eu fui porra, é um item, não tem nenhum negócio, vai virar uma arma, uma habilidade, aqui ó, vou lá, vou trocar aqui, hein, aqui ó, beleza, pronto, Criar tomo do portador? Aqui é tipo invocador, é invocador que chama, não é necromante, é invocador. Tá, e agora? Ah, tá ali ó, nananã, o que que eu faço aqui? Ah, bota o livro, aqui, aumenta a regeneração de vida, aumenta o dano da perícia de mods, você ganhou roupinha também? Ah, que massa, mudou a fotinha do Sink, sei lá, ó, ficou duas fotinha agora, lá no seu nome. Você ganhou roupinha? Pior que não. É, não? Não deu? Ah, acho que você tem que pegar lá no que a gente viu lá na mesa lá de pedra, tá ligado? Junto com o livro? Tem que pegar lá a roupinha. Não, não, a roupinha... É, que tinha espada... Ah, tá, 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 mas tinha que gastar, né? Tinha que gastar. Ah, eu ganhei aqui, cadê? Ganhei alguma coisa desse? Ah, aqui ó. E aí, você pode sumonar o que? Um bicho aqui, parece. Regenera vida em 15, nananã, por segundo. Aí tem esse aqui ó, pra aumentar a vida da invocação também. Acho que vou colocar um aqui. Ah não, esse aqui ó, o para automático, né? Ah, então bota tudo aqui, né? Esse aqui acho que tem invocação, invocador, né? Faz sentido, né? Faz sentido pra você? Faz. Faz sentido pra mim. Se tiver errado, vou ficar muito triste, mas... Não. Uma coisa a gente reseta, né? Ah, mas eu não quero pra resetar. Mostra aí, deixa eu ver qual que é o que você invoca aí. Você tá apagado aqui. Ou gasta alguma coisa. Vou ali pra parte do... É como se fosse a skill ali do RB, não sei o que, eu acho. É, eu queria ver qual que é. Então, vou... Deixa eu ver. Ah, eu tenho que apertar o LB antes, que nem o do coisa. Vou trazer aqui ó. Caralho, que legal. Caralho, que legal. Ah, eu vi... Nooo, foi legal. Foia, dá um daninho legal. Mas só dá pra invocar um? Pegou? Sim. Eita! Aí eu explodou ele, pra dar uma explosão. Ah não, dá pra invocar dois. Dá pra invocar dois. Achei legal. Achei legal, velho. Nossa, esse papo... Pra ajudar, velho. Não sei o que que eu pego de sub, classe. Também não sei. Ah, falaram alquimista pra você aí, alguma vez aí. Ah, eu sei que tá invocando tudo aí. É. Nice. Gostei. Aí depois acho que troca, né? Acho que pra invocar mais um. Ai, caralho. Ai, caralho. É, tem outro tipo de Bino. Nossa, o último ali parece ser... Pica, hein. É? Poder. Eu bora. Vai ter que upar bastante. Ah, vou tirar a arma de choque, pô. Esse cara não deixou usar. Teu coronavírus de pet, entendi. Ah, peraí, ela tem que juntar grana, velho. Tô sem grana, velho. Então vamos lá. Eu também. Gastei tudo pra upar. Ah, quer ir lá pegar a senha? A senha que o Zaza descobriu que a mulher cantando, lá que tava prisioneira, ela cantou a senha. Ela cantou a senha. Eu tenho um clipezinho pra quem quiser ver. Vamos ver o bode dos Sinks. Pena que só mostra pra ela. Ah, é. É... Sabe qual que é o problema, Zaza? Hum. Nenhum. Eu esqueci onde exatamente era, mas aí eu lembrei. Caralho. Ah, tá. Ah, foi uma porra boa. Vamos bem lembrar, Tchad. Eu não posso esquecer isso, velho. O que, Zaza? Esqueci de botar o som do jogo na live. Ah, pô. Coisa básica, né? Assim, tipo, sem importância. Eu esqueci o do Punch Club, eu joguei umas uma hora e meia dele sem o áudio. Como que fica sem o áudio do jogo na live? É... É porque eu botei aqueles áudios separados, sabe? De cada coisa. Pra não dar copyright, essas paradas. É, mas como que fica sem o áudio do jogo? Entendi. Então, como não tem mais o áudio do desktop, eu tenho o áudio do Spotify, do apegador, do jogo, daí vai. Eu acho que você tá fazendo alguma coisinha errada, mas eu não consigo colocar agora no plano mental aqui pra te ajudar. Mas tá errado isso. Porque não era pra você ter que colocar. Eu não sei de que eu tô seguindo vocês. Eu não sei de onde vocês queriam ir. Era um baú, era... sei lá onde. Ai, caralho! Eu não lembro. Era embaixo. Acho que era nesse lugar, velho. Peraí. Eu acho que tá marcado no mapa. Não tá? Ah, tá. Tá embaixo da gente. Tem mais um. É de baixo? É embaixo. Oh, e tem aquele bicho lá também, né? Ah, será que eles pegam no baú pra interagir com aquele bicho? Qual? Tem bicho lá. Tá nas teias lá. Ah, tá. Lembra? Onde que é o escritório? Ah, tá mais embaixo ainda. O escritório é aqui, o escritório. Não é? Eu não sei. Tem um bagulho roxo. O roxo é o bicho lá, será? Eu acho que é, velho. Qual que é a senha? Aqui. A senha é 2971. Tá, eu vou abrir. É, abre ainda, né? Eita, uma shotgun. Parece que é uma shotgun. Parece que é uma shotgun. O que, o que, o que, o que? O que, o que? O que, o que, o que? O que? O que? O que? O que que ela faz? O que ela faz? Atirou. Eu não tenho ideia de não. Sim, se ela tem uma mod, ela tem mod. Ainda não. Eita, ah eu vi o bicho assombrinha pela primeira vez, tem porta trancada ainda velho, nesse lugar, caraca velho. Tem essa porta trancada aí. Caraca mano. Ah esse aqui é o que o Dress falou, tem um portal lá embaixo, é a gente não conseguiu abrir esse aqui velho. Caraca, ainda tem o bicho lá, esse jogo tem muito segredo velho. Tô louco. As crianças, a gente também tem que achar as crianças, a vida velha lá. Será que já não achou o suficiente? Não sei, a gente pode ver não ir lá. Tô lembrando de Erola? Ah se você olhar no mapa acho que tá pra ver. É. Era no outro portão. Ai caraca, quase gastei mesmo assim. Não sei que seria bom, é só aquele lá que ele de cura né. Não sei, não faço nem ideia do que que ele faz aqui dentro. Eu também não. Nossa, usa o... Tá tirando ali do outro lado pelo menos. Eu tava matando os bichos ali. Tá, então quer ir na velha lá, pra ver se já deu. Vamos, vamos, vamos ver se você liberou os McFood. Tem esse aqui que tá aqui em baixo. Não lembra não. Olha, tem esse aqui, Zaza, esse bicho aqui ó. Ah, esse aí né, a gente tem que descobrir também como que libera esse aqui. Mas não é a estátua, não é nada. Não, não sei velho, não sei o que que faz. Tá, vamos lá na velha lá, pra gente ver. É. A velha é da dos crianças. Não, não. Pode ter mais de um patch no jogo. Médico com alquimista é muito bom. Aí ó. Oi? Fiquei falando. Patch ó. Médico com alquimista. Tá, que é bom. Tem que ver como é que libera o alquimista então. Olha o NPC que libera. Cara, eu tô perdido aqui. Eu tô perdido. Não dá um jeito de ficar seguindo velho. Tá, quer que eu leve a gente pro lugar certo, Zaza? Vamos, 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 vamos. Tá, eu levo isso, Zaza. Ah, o Sync é... Todos os Syncs. O Sync tem o cachorro, tem dois bichos. Aqui, Zaza. Eu não cuido de vocês. Eu sou pai de pet e cuido de vocês também. É. No Galas o Sync tem duas classes, né? O Summoner e o da classe normal, que é o cachorro. Depois que ele tem vários pets. É o domador. Agora pra ir na velha, tem que ir lá, ó. Tem um cristal lá, velho. Vamos lá, vamos lá. É, entendi. Então tecnicamente sim, pode ter mais de um pet. Se for para pra pensar. Eu tenho três e cinco. Pô, então se um pá vai vir bicho mais forte, pode ir, né? Os outros vão liberar. Imagina se vocês liberassem aquele arqueiro, velho. Nossa, velho. Não, não tem arqueiro não. Tem dois bichos lá. Não? Cara, qual que é o do... Ah, acho que é esse aqui, né? É esse? Tenho certeza. Eu vou botar aqui. Tem outros dois tipos de bichos lá, mas nenhum é dos arqueiros não. Eles estão usando chat como bicho. Ah, tem o chat ainda, né? Cuidado, um monte de mula. Ai, ai, ai. Aqui da velho? Não sei. Vai, nem aqui não. Não, não. Não, não. Cara, como é que é? Eita, porra. Era no mesmo mapa lá. Porra, não sei qual que é o cristal da velha. Pera aí, gente. Pera aí. Não, tô de volta. Não, tô de volta. Ó, tem que ser no santuário aqui. Será que não dá para dar teleporte lá? Ah, não. É esse aqui, ó. Achei. Boa. É isso, ó. É as classes que o Sinks tem que pode ter patch. Isso. Tô de domador e invocador. Ou seja, né? Virei. É, se bem que esses bichos, não sei. Estavam mortos? Dá para conseguir aquele amor? Não sei, tá, né? Eu pensei que o Sinks, se ele, tipo, pegava os bichos e matava, ele usava como patch, né? Tipo... Seria o necromante mesmo. Mas falou, né? De coisa de viver morto, né? De qualquer coisa assim. Achei que seria, tipo, um necromante mesmo. Ah, e aqui mesmo, aqui. Até o livro parece um necronômico, ó. Ah, e eu falei que tinha os paninhos no chão que era para as outras crianças, olha lá. Poxa, você viu que tinha um negócio aqui no chão, velho? Poxa, você viu que tem um negócio aqui no chão, velho? Poxa, você viu que tem um negócio aqui no chão, velho? Poxa, não. Poxa, não. Viu. Escute, escute! O Shii que está dizendo esse filho para mim. Eu te agradeço. Eu não tenho muito para dar, mas aqui, pegue isso. Eu estou a recuperação. Eu sou o oracle da Dram. E você está dizendo que você não está dizendo que você não está dizendo. Por exemplo, você veio procurando o poder. Não, não por si mesmo, claro. Você foi atrasado com isso. Você deseja fixar algo que está rompendo. Eu te contei. Eu vejo necessidade de tudo neste espaço. Daqui a você nos reuniu, eu sabia o que você estava procurando. Nós somos muito o mesmo, você e eu. Eu também desejo fixar o que precisa de arrastar. O nosso mundo aqui, Ele se rompendo, você vê. Mas nós vamos cortá-lo, certo? Um pedaço ao mesmo tempo. Justo como esta espelha. O que fez o seu mundo quebrar? O que faz o seu mundo quebrar? Este mundo perdeu seu caminho, de própria. Se perdeu a vista do que importou. O mudança foi inévitável! Aquela mudança veio mais rapidamente do que qualquer um imaginou. E agora, que está aqui, Primeiramos que terminará. Ou vamos terminar nós! Cada pedra, cada pétalo, faz a mudança mais completa até que ela seja em casa e nós nos encontramos de novo mesmo você, agora que você está aqui você tem seu próprio pedaço para ensinar a espalda do mundo trouxe algo novo para nós algo terrível eles chamam ela o Nightweaver e você tem que encontrar ela que a gente encontrou ontem não é? não é? aquela lá era uma deusa não sei do que é, não era a tecelã não a gente não encontrou já a tecelã da noite? não né? cara, eu acabei de dizer o que é? o que vai caçar nós? o que é? o que vai caçar nós? o que é? 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 o que eu posso fazer para ajudar? onde posso encontrar essa criatura? o que é? o que é? o que é? o que é? é, não é lá no hospital que a gente está? o que é? o que é? o que é? o que é? eu vim aqui sim, claro, minha querida pode me dizer sobre o que aconteceu no mundo, qual da coxa, então a tecelã da noite tem um poder que eu procuro que eu procuro Eu não tenho certeza, amor. Encontre o lugar onde os drans escutam aqueles que não sabem o que fazer com ela. Ela estará esperando, profundamente, e vai ajudar com a distinção deste mundo também. Ela tenta morrer. Mas eu não acho que ela gostou do meu gosto. Se você não estar tentando isso de novo, eu posso proteger os outros tão facilmente. Quem sabe... E aí, será que a gente pergunta para o chat como que vai nesse lugar? Porque eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia. Eu acho que ela não vai falar porque ela só deu a letra que é lá no hospício. Mas você me perguntou. Talvez eu fosse uma vez. Mas mesmo se eu fosse, eu não ia mais. Ela tem o que você procura. Ela tem o que você procura. Ela tem o que você procura. É isso. Ok. O grandão lá que goste. Ela destrói o chão. A estátua a gente já entregou e virou uma outra estátua. É, e pegamos a chave. A gente liberou... Será que a gente fez errado lá na... Ah, então, a mulher que a gente encontrou, acho que é a Tessy mesmo mesmo, pô. Aquela que a gente encontrou ontem. Eu estou muito doido. Não, não. Ela tinha outro nome. Era a deusa... Ah, não. Ela que falou que... Ah, não foi ela que falou para a gente ir atrás de um bicho que ia caçar a gente? Será que não é a Tessy lá então? Eu acho que deve ser. Eu acho que é aquele bicho que está lá embaixo, lá daquele portal, velho. Da casa lá dos bichos. Ok, virou isso aqui. Aqui, ó. O... Coneca de pedra de Tessy na da noite, ó. Acho que é isso aqui, ó. Ah, então, então... É onde a gente parou ontem, então. Então, acho que a gente já vai encontrar a Tessy na... Aquele lá de baixo, então eu não sei o que que é. Posso nem ver. Ah, vamos continuar da onde a gente foi teleportado e... Deixa eu ver o que é a recuperação. Regenera vigor. Olha. A Mili acho que é boa, né? Tem que ter... É, não gasta vigor Mili? Gasta, mas acho que aqui não gasta. Não, acho que não gasta aqui. É, também achei ruim essa parada deles, do... 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 Cara, esse é tão básico já hoje em dia, né? Não era esse distrito abandonado, né? Acho que era aqui, ó. Retiro da Nimue. Aí ia pra onde? Não era distrito abandonado, era? Não sei, cara. Pera aí, ó. Tá escrito ali em cima, ó. Encontre a estreia teia pulsante no porão do hospício para... É, parece que tá faltando algo. Ih, mano. Da teia pulsante no porão, tá faltando algo. Ah, será que... Pecha ainda. Única esperança é obter o coração de uma das vítimas da Terceira. Somente assim posso entrar no seu reino e derrotá-la. Ah, então já tá no esquema mesmo. Então é, então a gente tá no caminho certo. Cara, era aqui. Será que esse bagulho da teia da aranha só vai conseguir, né? Depois da Tecelan da noite e nananã... Mão rolê, então. Ou ao contrário. Talvez a gente ache antes e use ele lá pra daí e pra Tecelan. Sei lá. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Tô perdido. Tô perdido. Se não vê se não é um rolê com que tem que fazer o maior barabalismo. Alguma coisa pra gente fazer. Ou se da pra gente... De pouco pra gente continuar indo, velho. Eu dei nenhum lugar pra ir, eu acho. Se der pra gente descobrir e continuar a gente tá indo, gg, velho. E aí 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 e não resetou o mapa não 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 aqui tá tudo branco para mim é só a direita é vermelho para mim aqui também vamos vamos ver que tem nem não é que ele não tá trancado acho que era aqui mesmo lugar o mesmo que não 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 acho que era aqui mesmo e aqui tá o objetivo principal na verdade E aí 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 a gente tá bala para caralho e aí é 80 bala é muito tiro mas eu posso dar o estado tá liberado raio e aí 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 eu acho que os Raios pega no meu bichinho e será cadê a tira aí pra depois a tá dando raio neles mano porra mano aí é foda aí é triste a arma de raio e eu já troquei para escopeta lembra eu vou ser sincero que eu não gostei disso sinceramente eu tô dando amigo é um negócio meio bobo e eu quero mandar os bichinhos um baú aqui do meu lado nossa os bichos tava comendo um carinha sozinho o caraca eu tô morrendo morreu grandão peguei peguei eu não tô com uma área ali que eu acho que a gente não tem os bichinhos as amandegas ali comendo os bichos aqui ó tem um cristal aqui velho o ponto de controle essa área a gente não veio eita que bicho aqui o que tem aqui tem alguma coisa aqui olha o bicho ali no ar pegar o ponto mas não vai respawnar os bichos aqui pegar o ponto né é para desbloquear é uma área né Eita foi isso é um trem de cita é que os bichos estão vindo atacados não a gente tá tudo bem aí essa alavanca aqui não dá para mexer e dá para subir aqui ó e ver que tem em cima aqui e várias lá para subir aqui dá para subir aqui o que eles estão fazendo aqui não é questão se batendo o caminho para lá mano o cara tem caminho em cima a alavanca não dá para mexer não sei o cara tem um jeito de subir aqui o que é isso o que que deu o cara achei que era uma estátua porra eu achei que era uma estátua batendo não do nada o bicho virou bicho agora eu não quero mais nessa não eu achei que era um jeito de subir eu achei que era um jeito de subir velho deixa eu ver se dá porra já está lá em cima onde você quer subir Zaza lá em cima lá no topo tem um vermelhão ali para passar ali velho e aqui ó aqui ó é onde eu sei que está carai que que você não é só perguntar velho é porque eu não tinha visto eu não tinha visto ai carai eu estou tomando muita pancada socorro carai eu vou morrer carai eu vou morrer todo lugar apertado cadê o Sinks o Sinks está ali em cima na porrada lá vó 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 então é a gente está tentando subir aí não tá tudo bem tá tudo bem ou não carai ai cadê aonde que é ah por aqui o Sinks ficou frato aqui 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 O Zazaar tava voltando e ia deixar o baú pra trás, já perdeu o faro de novo, ó. Cara, eu tô tentando achar o caminho, eu pensei que eu ia cair com você ali, wei. É, pior que se cair dessa altura aqui é... Ai, não pode estar aqui atrás de mim quando eu tô subindo a escada, que desgraça. Será que é melhor esperar os caras? Vamos ir devagar, wei. Cara, eu tô... Eita, olha que tem bicho vindo, batendo aqui. Eita porra, mano. Caralho, shotgun na cabeça, eu vou te falar, hein. Olha que nem upei nenhuma vez, wei. Que? Dá um dano massivo, wei. É, vai cair estas as armas? Ó. Não, acho que não. Vai cair estas as armas até o fim do jogo, que nem os Zazaar, ó. Poxa. Cara, acho que não, wei. Sim, tem um bicho ali. Tem bicho matando o seu bicho, Sinks. É. Tem os bichos, wei. Tem um documento. Falta algumas semanas para voltar para cá. Opa, papapá. Só uma história clara. Mais uma boa. Dá para subir mais. Ai, o que que a gente está fazendo? Os caras tem uma tirolesa lá em cima, vei. Ó. Ô, capeta de graça. Eu tenho que esperar ele subir para que não passar, vei. Já deu na jaca. Oh, 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 oh. Ó, mãozinho. Ó, caralho. Vê se dá para passar pela janela também, wei. É, tenta. Vai que... Ah, não. Outro documento com um monte de interrogação. Ó, o cachorro pulou na minha frente aqui. Cara, dá para subir mais ainda, vei. A prioridade é dois parquinhos, viu? Ah, não. Ah, não. O mecanismo aqui, ó. Isso, a gente precisa de ferramenta aqui para encatear aqui. Nossa, faz pezinho para ele ali, ó. A gente subiu tudo aqui à toa, então. Ó, tem um negócio para passar ali, ó. Aqui, ó. Não, subiu não. Olha que alavanca para subir um elevador. Num baú. Ó. Nossa, tem um monte de interrogação nesse texto. Ah, aquele elevador lá embaixo. Será que não está traduzindo giri? É. Dá para passar aqui? Foi o relógio que os atraiu. Aumenta a duração de todos os efeitos e status aplicados pelo usuário. A duração varia. Pô, a gente chegou aqui para descobrir que precisa de uma... Pelo menos já tem um elevador, né? Hum. E esse anel novo aí? E então, ele aumenta a duração dos efeitos. Tipo fogo, por exemplo? Possivelmente. Qualquer status. Tem aplicado no inimigo. O solteiro, dá para aplicar solteiro no inimigo? Aí ele fica triste. Solteiro. Eu já estou no triste. Ou aplica casado nele e depois faz ele virar curva. Aí ele fica triste também. Vai deixar meus bichinhos, velho. Ih, os bichos ficaram ali. Calma, Sparky. Ok. Sparky consegue descer. Ele é bem mais perto que a gente. Estou ririnho, velho. 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 A gente precisa de uma engrenagem para colocar ali, velho. Essa espada aí se desmontar não dá não, velho. Não, cara. Não. Espada não. Acho que dá aí, velho. Não, não dá não, cara. Não dá não, cara. Não dá não. Tá, tem dois lá. Tem a esquerda e a direita para a gente ir para o que lado a gente vai. Sem política. Sei lá, velho. Vamos aqui então, velho. Ih, o Zaza esquerdista. Tá mais perto ou não posso? Isso, não dá não. Eita! Olha o choque, gente. Cuidado do choque. Matar os bichinhos aí que tá ajudando mais, pô. O Zaza troca essa arma, viu? Você acha ruim dar choque em você? Não, eu estou com muito bicho. Dei mão do bicho eu não uso. Usa até mesmo, pô. Mas, porém, tipo assim. O Zaza, troca essa arma, viu? Mesmo eu usando um pouco bicho, eu acerto os seus sem querer. Tá que pariu. Usa outra. Não, a outra. Eu também acerto os seus bichinhos. Pega a metradora. Tá doze. Eu contigo os seus bichos com a metradora. Caralho, Zaza. É porque eles estão no acerto do inimigo. Caralho, Zaza não tem controle de nada. Caralho. Mas foi sem querer, não foi. Troca de arma. Arte-shock é a certeza que vai dar merda. Nem de pegar na gente também. Arte-shock acho que só funciona solo mesmo. Ai, fodeu. Nossa, eu ia errar, velho. Ai, caralho, eu caí. Ele ainda me deu dano. Opa, baúzinho. Os bichos morreram? Ah, não. Tem um aqui. Ai, socorro. Alguém me ajuda aqui. Que bichinho toque em mim. Que bicho, velho? Cadê? O Zaza? Ah, esse aqui é o Delece. O Zaza tá lá embaixo? Ah, esse aqui é o Delece. O Zaza tá lá embaixo, mano. Ah, eu tô com o picho aqui, cara. Wtf, por que o Zaza tá tão longe? Eu não sei, querendo. Vem. Eles estão indo. Ah, do que você tem? Isso, tem que dar. Oh, Deus! Estou dando duas dosadas ali. Meu Deus. Então, taca a cura aí, ó. Taca a cura nos bichos lá. Vamos ver, será que os bichos foram pra lá? Espera aqui, cura? Ah, cura! É, cura também os bichos. Caralho, top. É, são parceiros, né? Amiguinhos. Bom saber, bom saber. Eu chamei lá como se estivesse chamando cachorro, mas acho que não funciona para o vírus, não. Corona. Cara, o especial de F da arma de choque, cara, é muito bom, velho. Muito bom, muito bom. Nossa, muito bom. Pra boss vai ser bom isso aí, cara. Vai, ele fica dando um monte de danos de choque sem parar. Esse dele, assim, colocando a cabecinha bem encostado no cano da minha arma, velho. Meu Deus. Não, mas tem que... Não, mas tem que... Se morrer, caralho. É bicho esse, tem que matar, velho. Olha o cara, que risco. Cara, que risco. Cara, que risco. Prando da leste. Eu não sei. Poxa, outra bomba. Outra bomba. Tem um granadeiro aqui. Tem um granadeiro aqui, sim. Olha o granadeiro aqui, ó. Ai, tem um serradinho, a serradinho. Recurre, recurre, recurre. Gostei desse negócio. Foi, 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 foi. O Zaza tá no mini doido ali, eu nem ligo, mano. Dou tiro nele também. Só tira um. É, não. Isso é de boa. Isso é do que eu. Eu não tô com esse negócio de... Mas nem é negócio, é da minha classe mesmo. A passiva. É, então... Passiva mais merda, né? Mas é bom no corpo, pelo menos. É, é. Quer dizer, é falar que tipo assim, não dá dano em companheiro. Ou seja, até nas amundeguinhas aí eu daria dano, velho. Que merda. Cara, esse negócio é burro, mano. Não sei. Hum, achei legal. Tipo, faz sentido assim? Pro jogo ser mais hardcore. Hardcore. Ah, tá bem. Bicho. Podia ser no modo hardcore mesmo, né? O modo hardcore pica lá e ter... Ou será que no modo normalzinho lá não tem? Eu acho que não teria, né, cara? Não sei. É que a gente não tá no normal, né? Tá no meio lá. Não, acho difícil. Tem no normal? Não, não é difícil. Tem no normal? Tem no normal? Tem no primeiro opção, né? Eu cheguei a ver. Eu nem sabia que tinha folgamento, se eu for. Nada aqui. Olha lá, o portal doido lá. Igualzinho que tinha lá no hospício. ó o cara do choque, o cara do choque, socorro, vou morrer cadê o zazar, ele tá lá em cima, nossa, como que chega lá, velho? eu não sei como é que chega, tem uma escada aqui em cima vai descer uns bichos aqui, tem um danadeiro aqui, vagabundo tem um tirador aqui, cara, se não vir em mim, eu vou te ver, onde é? eu tô tentando zazar, mas eu não sei como é que chega aí ah não, mas tenta parar de matar bicho e de me ver zazalel, é claro, eu vou tentar matar bicho, daí eu morro também, porra o cara tá aqui, o do mototerra, velho esse zazalel, é burro eu lembro lá do roblox, de spanisha e o morto não, você merece, é diferente aqui ó cadê? iiii, a cabra não veio ai, cabra não veio, meu amigo ai, cabra não veio, meu amigo é, eu acho mó legal cadê? não, eu não sei mas eu acho que você não veio eu não sei eu não sei não, eu não sei ai, eu vou te dar uma bomba eu não sei Fala para o Six botar o nome de um dos bichos dele, de Rokuba, aí vocês atiram nele sem querer. Caralho, então o Rokuba é um vírus? Caralho, velho. Oh mamona! Here they come! Caralho! Não, Zaza, não! Foi mal, foi mal, foi mal. Caralho, olha que eu falei bem isso. É, eu, quando você falou eu já tava em cima. Não, não tava, não tava. Caralho, que delay mental hein, velho. Porra. Tava, tava, tava. Olha isso gente, tava, tava. Nossa, velho. Eu já até pedi desculpa já... Antes de pegar né, pra você ver como que você não tava. Pô, chega aí gente. Acho que, quer ir no outro lado antes? Não tem cristal aqui. Quer ir do outro lado antes, vamos lá. Nossa, velho, que lugar da hora isso aqui. Parece uma igreja. Parece uma igreja. Olha lá, olhando pra cima. Nossa senhora, que alto! Eita! Pra porra! Ai, eu não tinha visto. Nossa, cara! Caralho, eu não tinha percebido não. Alto pra caralho! Ah, esse bicho fazendo barulho aí. O dog cura o bicho também. O Rokuba? O Rokuba Iguarevi? Pronto aí ó. O Rokuba Iguarevi. O Rokuba Iguarevi. Tá nomeado então. Tem um bicho. Tem uma duplinha de dois aí, velho. Ai, mano. Vambora. Cachorro cura. Cachorro cura, o Spartan cura. Fazer infestação, essas pragas aí. Como que é o nome do bicho? Desalmado Combinado Dois desalmados Dois desalmados Agora qualquer qual aí Tanto faz, né? Dois desalmados É do lado do cristal aqui Qualquer coisa eu vou voltando pelo cristal Pega a bala lá Pega a bala lá Pega a bala lá Pega a bala lá Ih, do 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 maluco aqui Tem um grandão vindo eu acho Pelo barulho Ó tem um item ali a roxa ali Pega a bala lá Pega a bala lá Ih, tá aqui o Jago grandão Droga, usei coisa errada Eles estão se batendo nos bichos ali Não, o cidadão não gosta dele Ai caralho Ih, ele tá vindo pra mim Vem! Ai, pera aí Ah, droga Deu bagulho e acabou Nossa Tem um item azul de cima ali ó Um democrata velhão Ué Cara Eu não falo mais nada Cara Pega ele gente Vai 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 Nunca vi esses Munição principal aí Tá aceitante hein Tá, eu não tô de boas minhas Ué Mas ainda não tem mais lugar aqui pra explorar Ué, mas ainda não tem mais lugar aqui pra explorar Tá, aqui a gente pode explorar que talvez tenha um boss aqui e tal Aqui a gente pode explorar o DT aqui Cara, todos aqui são monstros Não é mais pessoas Ai Ai Domador Que rapaz Foi Hum Um Seres Simbente Que Seres Super Sangue Boa Droga Peta Demônio Desgraça Caraca Dá um ataque carregado Poxa Consigo Ai Ai Meu Deus Meu Deus O que você acha que existe aqui Sacrifiquei o Oroku e o Aref Sacrifiquei o Oroku e o Aref Sacrifiquei o Oroku e o Aref Ai Meu Deus Tem um grandão aqui Tá cheio de gente aqui Isso aqui pode Pega ai Oroku 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 O Zaza na Disney né De novo Caraca É o Zaza Léo Véi O Zaza Caruso Poxa que por que Véi Você nunca ta com a gente Ai carai Ué eu to matando tudo atrás de você Entra aqui ó É o ar que você ta vindo né safa Não Eu tava esquematizado Que que você acha desses Zaza Caruso ai Caralho, velho. Porra. Tá sacado. Entendi. Não deixa pra mim! Tá. Já sei. Eu achei o rapidez. Eu aqui... Cara. Vamos entrar pra lá. Como chega na entrada pra lá? Pô, capirta. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Pega ele, galera. É um DLS. Cuidado. Ah, tem munição pra cá. Tem bala principal ali, ó. É. Deixei a branca aí. Pega lá. Ali, ali na frente lá. Ah, morreu. Ah, morreu. Pegou. Ah, é. É que... Today's Friday. Ó, tem outra porta aqui, ó. Olha só que essa porta vai sair lá. Não sei. Mas falta um pedacinho ali, não. Acho que o Zaza... Zaza tá lá. Não sei aonde. Eu tô aqui do lado do centro. Tô batando um porquinho correndo aqui. Maravilhos. A gente veio aqui pra ficar perto de você agora, né? A gente já tava lá na porta. Não, não. Ah, eu falei, ó. Tem bala ali na frente. Aí eu fui... Tô explorando pra ver se tem item, cara. Tudo bem. Tudo bem, Zaza Caruso. Ah, vai. Tá merda. Vamo lá no seu porco. Caralho. O Zaza vai ficar pistosa. Comparar aí com... Caralho. Você vê que ele... Vai ficar sério, velho. Tá merda. E aí? Você viu o... O... Delece. Já que o Zaza, ele acha mal de boa. Várias zoeiras que a gente faz. Mas isso aí. Acho que é... Acho que é o limite, né? Entendi. E aí? Vamo lá. O outro lado ali. Tem uma área. Eu achei que você já tivesse ido lá. Não, uai. Porque você foi reclamando. Fica do lado aqui. Cadê essas Caruso? Ah, então. Não sei. Por isso que eu não sei se você foi lá ou não. Porque sempre tá longe. Não, uai. Tivesse junto, a gente saberia que não foi lá, né? Entendi. É, o Zaza, ele ficou nervoso. Acho que encontramos o limite do Zaza. Meu Deus. Encontramos o limite. Caralho. Pior que o Zaza fica de boa com um monte de zoeira. Mas essa... Essa acho que é muito pesada, velho. Tem um caminho pra cima, velho. É, Zaza. Ah tá, mas ele já tá lá. Se falar que esse é o limite, pô. É só isso aqui, velho. Vambora. Não tem nada ali dentro? Não tinha baú? Não, não tinha não. Se tivesse, ele mostrasse no... Preciso. Nossa, acho que eu tô indo ficar... Isso! Tem um cachorro aqui, um porco. Sei lá o que que é isso. PH que ia gostar dessa comparação. Eu acho que aqueles bichos nem atacam. Ele passou por mim e nem me atacam. Pô, tá ligado? Ele tava matando eles. Tem duas portas brancas. Tem essa e a outra do outro lado, velho. A fusão do sujeira rosa com o... Ah, seria o... Sujeira... Não. O... Morrosa, não. Não sei. Vambora! Depois você fica... Calma, Zazaruzzi. Tudo desandou depois do meteoro, então, né? Calma, Zazaruzzi tá... Tá bravo. Pior que... Dá pra eu fazer o... 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 Tem meteoro. Você pode realizar seu sonho, né? Depender de você aí... Fudeu. Não vai ter meteoro, não, cara. Nossa, demora. Será que vai ser aqueles que demora... É. Carregou... Depois que os mano saiu... Mas... Vou ter que chamar eles. Quer dizer, dá John aí. Vou dar John. Eu vou dar John. Na hora que eu botei e saí, carregou pro Simps. Hum... Tem maior. Fugando o jogo dos amigos. Entendi. É o SSD. Ó. Não pega. Não pega. Deixa eu ver aqui e pegar. Talvez, acho que eu posso colocar mais peso, né? 85. Aí fica amarelo. Aí fica amarelo. Ah, não. Fica pesado demais. 35. Pesado demais. 35. Pesado demais. Tô sentado no negócio vermelho. O invocador aqui é interessante, cara. Pra ver quando vou puxar uns bichos ali, diferentão. Caralho, onde é que a gente entrou, mano? Caralho, que lugar bonito. Tem uns bichos aqui, ó. Olha o som de... Voador, aí talvez os cara não ataque tanto, meu bichinho. Eu só não lembro o mundo não, né? É esse aqui mesmo que tá tocando, Alessio. Dessa maneira, cara. Mas não é? Cara, agora que eu vi que chamar eles percam vida, velho. É o violino, o violoncelo. O que que ele é melhor? O meu negócio. É lá, caralho, eu tenho um ponto que eu tenho, né? Nem tinha prestado atenção. Quando eu invoco os bichos, eu perco vida. Então, Zaza, por favor, tá? Não tá matando os bichos não, senão eu perco vida pra invocar de novo. Seu maldoso. E aí você já ficava explodindo o barril de fogo perto do Spark. Vai ficar atirando no Rokubi e no Arevi. Eu explodi os barril. Eu. Não foi, Adelaide? Não tem nada que eu nunca disse. Caralho, que lugar bonito, velho. Na moral. Parece aqueles mapas lá do diabo, que a gente encontra o... Ih, pra encontrar tem um bicho ali. Vixe, parece que esse lugar é grande, hein? Rapaz. Parece que é grande, hein? Ah, tem três lugares já pra ir. Nossa, aqui abre? Abre do outro lado, já. Tá, aí o bicho pulou, ó. Ai, Deus. É... Alô, alguém aqui tem três bichos aqui comigo. Ih, alá. Zazaruzi caiu. Caralho, eu tô aqui, rapaz. 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 Eita, porra. É... Tem alguma coisa a maldiçar... Maldição terrível. Né? Esse bicho aqui, ó. Com a foice. o caraca e o foguinho branco nesse parquinho também véi ai ai parece que são os três por meio que você representa jacques, estamos juntos Oxi tem uma rocha mio ninguém pegou a rocha ai bicho o demônio, pare de me dando a meP é muito parecido com as armas por no比較ado tem esse fogo que o bicho que tá coisa tava pegando fogo e morri é foi esse fogo da lesse eu falei que tá vindo e botar a cura no chão quando é assim então dá para abrir aí não se não tem cura deles o que eu tenho por aí eu vou curar o bicho eu também não merece também falar aí que bonitinho ele é cuidando do rocuba e do areve também né tem que cuidar do mod dele né sim o areve não é meu modo tá cuidando do areve e esse daqui tá pronto que a gente vai ter o ué onde a gente vai ter um aqui nada nessa sala peraí esse bicho não parece aquele bicho da esfinge daqui amanhã deu para cá será que a gente abri esse treco aí a gente não sabe deve ser alguma coisa um mecanismo tem que ativar para ver a ideia de que vocês saíram demônios Ah meu Deus só tacou fogo na minha cabeça aqui cara de lugar que tá muito difícil é caraca que bicho resistente grandão é bunda rapaz beleza olha esse aqui ó eu acho que era para ter uma porta será que não tem nada aqui aqui era o item que eu peguei a verdade então parece que ela lá lá da dama lá do a dama não é esse lá e os bonequinhos que amanhã fazia E aí cara que susto e nada deve ser eu posso que na minha cara aqui é uma corinha ali E aí eu outro caminho para cá a gente tem umas a escadinha aqui ó aqui ó 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 vou também a gente para os dois lados a cadinha em 11 tá fechado é aqui é onde o x veio ali que a gente não conseguiu abrir ai ai caralho tá fechado ai caralho ai nossa ai esse fogo machuca mesmo cachorro vou botar a cura aqui pra não matou o arévia e o roncuba estão vivos ai olha esse parquinho pegando fogo ai tem um cachorro ali é uma barra morreu cara tem um monte de porta fechada aqui na hora que abrir isso ai vai ser foda não importa não tem nada aqui não vem maré vem roncuba não se misture com essa gente não se misture com essa gente não se misture com essa gente tem tem como ir pra ali né aqui ó por aqui né o negro tudo fechado tem outro lado também não sei outro lado também é é dá pra ir aí sim tá não é que tá gritando por lá então ai ai tá gritando é que é 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 então em mim também é 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 o é é Nem sei o que tem que fazer aqui. Tem que fechar. Eu queria que ele tirasse ali. Manda esse pro Mei. Essa não era essa, mas... Não. Eu tava querendo juntar os 3 ali. Que tava no meio antes. Ah, tem só uma sequência de 3? Ah, não sei. Não é? Não, eu pensei que... Pelo que diz aqui... Eu pensei que você tinha... Eu ia fazer uma sequência de 3, mas não é claro. Na posição inicial. Ah, droga. Não sei se é um não, porque tem uma interrogação ali. Acho que é um não ali. É uma sequência de 3. Tá bugado a escrita pra mim. Não sei se isso é pra todo mundo. Será que ele vai puxar ali, velho? Ah, pera. Ah, não. Tá parecendo um... Oh, caralho. Saí do bagulho sem querer. É, não parece ser difícil, não. Eu tô com maldição. É, o... É praticamente um jogo de criança. Não, não sei se tá com um negócio roxo, né? Então, eu tô com maldição. Terrível. Será que ele vai puxar pro Mei, esse vagabundo? O que? Ah, ele fez de novo! Nossa, eu sou burro, velho. Na moral, eu penso só em fazer o mesmo. Deixa ele se tentar isso. Sai, caralho, do bagulho. Nossa, será que eu tenho que morrer pra perder a maldição? X3, velho. Ó, tem um documento aqui, ó. O que? Quando abriu a porta, eu tinha feito um bagulho de três? Nossa, estátua do bicho aqui é mó da hora, velho. Deixa eu ver. Se eu mandar pra cá... Pra cima. Nossa, eu não posso curar além disso. Deleza, vê se sua cura tira isso aqui. Não. Cadê? Esse aqui não... Qual que é que tirava o bagulho... Tem item ali pra usar, né? Esse aqui não removia os stacks? Deixa eu ver se eu mando ali, ele manda pra cá. Ah, não. O que? Cara, pior que fez barulho em algum lugar, né? Nossa, agora que eu vi, a vida do Zinc tá ficando roxa mesmo. Tem, tá faltando um pedação aqui. Não tem algum item que tira? Talvez uma lição? Tem, morrer. E o Zaza vai ser amassado. Porra! Eu não olhei, velho. Caralho, filho da banho. É, então, você fica tanto querendo fazer a sua sequência que... É... Esqueça do cara. Hum... Hum... Eu não o derrotei no jogo. Ele pode aprender que eu não mereço sua atenção. Cara, pera aí, Zaza. Não mexe nada, não. Deixa eu ver onde que abriu isso. Não. Parece que abriu pra cá, ó. Como aqui já tava aberto. Tem bicho aqui, ó. Pera aí, Zaza. Tá. Não sei, Zaza. Será que isso é da S? Isso aí volta as pernas? Calma aí. Mexe aí pra ver se fecha na minha cara aqui, pra eu ter certeza. Ah, mas eu não sei qual... Qualquer um aí, hein. Só pra ver se fecha. Tá mexendo pra cá e vai montar no meio. Ah, não. Mexeu, não. Mexe alguma coisa. Será que é essa estátua aqui? Sei lá. Tá mexendo alguma coisa. A não sei o que que é. Então... Ah, fechou. Onde você tá, Zaza? Ah, fechou aqui também. Nossa. É, fechou mesmo. Fechou um monte de porta. É, ele foi amaldiçoado. Foi amaldiçoado? Ih... É, ele fechou as portas. A gente não consegue aí, meu. Tá, tá, tá. Entendi. Não sei, eu vou ver os itens, tudo que eu tenho aqui. Deixa eu ver. Ah, cura a maldição. Aqui, ó. Bálsamo purificado. Não. Vai tomar no cu, cara. É do demônio, velho. Já foi amaldiçoado quantas vezes? Três vezes. Ixi, Maria. É, já estão os dois também. Uma pontinha de barro ali. Eu tô vendo pra mim. Mas tá X3. Foi 3. Faz que nem dama. Come a pesca lá na sua frente. Come a pesca na sua frente. Olha essa que é a porta lá lá que a gente vai abrir. Olha essa que é a porta lá que a gente vai abrir. Olha essa que é a porta lá que a gente vai abrir. Não, isso é que vai amaldiçar de novo. Vou tentar de novo, Zaza. Vou tentar. Zaza... Ih, perdeu mais coisa ali. Mano, o que vai acontecer quando vocês lotarem de roxo na vida de vocês? Provavelmente vai morrer. Ah, é. Hum. Ah, relaxa aí, ô Izumi. Relaxa, ô... Brioca aí. É, nossa senhora, velho. Já acabou de seguir. Só seguiu para dar backseat, mano. Não é possível, tá ligado? Caralho, velho. Deixa eu ver aqui. Vagabundo, se eu jogar... Se ele jogar aquela peça e tentar subir lá... Você não pode tirar a peça do meio, porque senão ele vai comer. vai dar ruim, velho. Vai. É, então. Manda da esquerda, é um aqui, um trocado. Ele vai subir a outra lá, então não posso deixar ele subir não. Vagabundo. Olha aqui. Ah, que otário, velho. Vou ganhar eu, Sixx. Bota do meio para cima, do meio para cima. Do meio para cima. Vai, vai, vai. Não, do cima não. Não, Zaza vai bloquear ele. Não, pera, 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 pera. Vou bloquear aqui. Tá olhando o contrário, Zaza. É, pode ser qualquer um. Aqui, ó. Deu, 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 ó. GG. Tem, é. O Zaza que ele tava olhando aqui, ó. Daí ele disse que mandei para cima. Não, não. O Zaza quase me fez... É, quase... Quase que ele me deixou torto aqui, velho. Mandar para cima não fazia sentido. Tinha que mandar para um lado, tá ligado? Na visão do Zaza. Não, você manda para cima para o lado, ele dá a mesma coisa. Tá tudo bem, gente. Tá tudo certo. Opa, um arco? É. É um anel, né? É. Não, é um arco. É um arco. É um arco, é mesmo. Caralho. É um arco, olha lá. Nossa. Nossa, que doido. Eita, pera aí, pera aí. Que que foi isso? Pera. Cara, o que aconteceu com esse arco? Eu não entendi. Ué, como assim? Ué, parece que atira e toma dano. Ué, para que tá aí, Zaza! Não, ele dá dano, Zaza, quando atira. Atira aí para você ver. Dá dano? É, dá dano. Não. Atira aí para você ver. Não. Não. Atira aí para você ver. Ah, vocês estão lá do seu lado, então dá dano. Não dá dano, seu arrombado. Porra. Dá dano. Tão vendo esse escondidinho aí, cheirando parede e arrombado. Ah, o The Last quase estragou a zoeira, porra. Ah, vai ser que dê. Eu tô vendo ele lá no escondidinho, velho. Tadano. Tadano que eu fui, velho. E agora? Tá fechado aqui, velho. Tem que abrir essa porta. Ué, você está indo para o outro lado? Mas não tem nada aí, porra. Tem outra entrada aí. Tem nada aí não, velho. Ah, tá. Não. A saída é ali, cara. Vamos ter que mexer as peças então para... Tem, tem que jogar de novo. Sim. Eu estava abrindo aí as portas lá, né? Sim. Pô, nem vou colocar o mod de fogo, acho, por enquanto. Não precisa vencer ele. É só mexer para abrir as portas, né? Sim. Vai você, The Last, agora aí. É, vai. Tô muito fodido. Ah, dá para curar, pô. Eu vou tirar isso aqui. Dá para curar. É o balsa do purificado. Mas eu não tenho para curar. Eu não tenho balsa, não. Sério? Como não? Dá uma olhada aí. Davi disse. Aí abriu, The Last. Abriu. Abriu. Eu nem fiz nada. Só sentei. Ah, então tá bom. Parabéns. É o que a gente precisa, né? Mas que isso não, velho. Ah, mas pior que se mexer, abre umas portinhas. Não quer abrir as portinhas? Dá uma mexidinha aí. Tenta abrir a porta da direita. Tem que mandar ela lá para a direita. Ah, cara. É isso, né, velho? Porque ele é um tabuleiro, velho. Eu ouvi essa flecha para vir ali. Sim. Direita do meio. A porta direita do meio. Ah, de acordo com o que mexe lá, vai abrir. Isso, isso, isso. Tem que qualquer coisa que abrir, tá bom, tá vendo? Vai, direita do meio mexer. Mas como é que mexe isso aqui? Eu não entendi. Pera, pera. Deixa eu te ensinar lá. Você clica o que você quer e aí vai aparecer onde você quer por. Ah, é o The Last. Então, você tem que mover uma peça para a direita ou do meio, The Last. Para a direita? Eu não entendi. Isso para aqui? Ah, mexe qualquer porra aí, velho. Nove pontinhos? Não, mexe aí. Um do meio para a direita. Tem que ver se tem espaço lá, né, Zaza. Um tal. Ah, abriu. Pronto. Abriu aí? Abriu. Fio, é isso. Tá bom assim? Fica aí, Dallas. É, fica aí, Dallas. Não precisa ficar. Não precisa ficar. É porque a gente vai ter que mexer de novo, vai ter que sentar. Mas acho que abriu várias portas, Zaza. Abriu? É, não, mas tem uma fechada. Eu não faço ideia de que eu não quero. Acho que aqui a gente já veio, pô. Ah, não, não veio não. Não, não veio não. Não, não veio não. É que não tem vários nada. Então, tem uma porta fechada na sua esquerda aí. Ai, ai. Então tem que ir de novo lá e... Espera, espera. Olha no mapa, vê as partes vermelhas. Sim, porque tá vermelha. Ah, tá fechado, tá fechado. Então, vamos ver se tá aberto. Ele só abriu da direita aqui então, né? O Dallas abriu da direita e cima, que é a direita e cima. Não a do meio. Então, eu vou saber qual que é. Aqui, ó. Aqui também tá aberto, Zaza. Aqui, ó. Tá aberto também. Zaza. Aperta o mapa. Zaza. Tá aberto aqui também, ó. Tá. O mapa, Dallas, é de acordo com o tabuleiro, cara. Os pontinhos que ficam no mapa, é os pontinhos que ficam no tabuleiro, é isso? Ah, mas qual que abre? O meu verde que abre, então. É, o seu que abre. Cara, deixa o Zaza lá então, velho. Tá mais fácil, pronto. Ah, eu vou lá. É, Zaza que sabe. Então, vou lá, vou lá, vou lá. Porém que eu não tenho item. Não é meu irmão. Qual porta aqui tem pra abrir aí? Vai aí que eu vou ver onde eu tenho que posicionar. Calma aí, calma aí. Ai, caralho. Quem é isso? Celeste vai morrer, sim. Nossa, tô quase trocando teclado e mouse aqui pra jogar de arco. Mas porra, trezentão na jaca. Cara, eu nem sei, ó. Essa porta que eu tô olhando aqui, Zaza. Aí eu aperto o mapa, acho que aparece, né? Onde a gente tá? Tá vendo aí? Deixa eu ver qual que é que você tá, Celeste. A sua é a... Pode ser pra gente voltar... Então, é essa aí. É que tem dois vermelhos ali, Zaza. Então seria esquerda e cima. Esquerda e cima. Ok. Tá ligado, Celeste? Dos dois lados tem porta vermelha ali, ó. Não sei se vai abrir. Qual era a solução do... Não era assim, velho. Só fazer três linhas, tipo, colocar... Não. Não. Será que deu um negócio sentido. Então, ainda tem que ver se vai abrir pro Zaza também, velho. Ah, ele... Ele abre depois. Não tem problema. Saiu de menos. Cara, eu gostei do arco, hein? Eu não consegui testar. Eu não consegui bater no bichinho. Ué, por que que... Ah, tá. É mod, né? Eu tenho uns furunculos aqui, velho. É, eu não botei nenhum aqui. Mas dá pra clipar. É só voltar o VOD e ir na parte onde... Onde ele foi a parada e criar o clipe lá. Tem que botar um botão de clipe aqui, velho. Acessivo. Ah, agora eu botei o mod, ó. Mudou a cor do meu, ó. É, então. Nossa, o seu ficou bem mais legal. O meu ficou meio bosta. Entendi. Caralho, será que abre essa porta aqui, mano? Pra comer de conversa? Tô tentando aqui, peraí. É. Mas eu acho que deve abrir todas ali. O problema é que eu consegui fazer uma sequência pra abrir. É. Sem perder lá no jogo, né? É, então. Sem perder. Porque todas elas tem uma salinha. Deve ter alguns itens nelas. Qual porta aquela porta que abriu, velho? Qual porta aquela porta que abriu, velho? Não tinha nada aqui. Nossa, a libra aqui. E aquela libra qual? Tá mal. Ah, acho que eu vou levar uma opção aqui de novo. Porra, aí que é foda. Tentar de acordo de onde tá as portas, velho. É, a parte difícil nem era ganhar dele. É, a parte difícil é sair sem perder. Pô, a gente simplesmente morre e respawn no negócio é mais fácil. Um pouco. Tem que abrir. Abriu ou volta aí, velho? Não, agora a gente tá trancado, basicamente. Tá trancado? Não, é, tamo trancado. Não pode ir pra lugar nenhum. Tá, pera aí. Deixa eu ver aqui, velho. Abriu? Pera, 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 pera. Aqui abriu. Ah, mas o que a gente queria, de fato, não. Mas acho que a gente consegue chegar lá, né, Delece? Naquele outro. Ó, pera aí. Vê se vai fechar a porta de vocês aí. Não, pera, pera. Aqui tá aberto. Aqui é o começo lá, né, basicamente. Tem que ver se o outro lado tá aberto também. Ah, aqui tá fechado. Pra voltar pro cristal. Aqui tá fechado também. Ah, tá contrário, velho. Que duvido. Pra descer aqui o Henrique? Falei o Henrique, brigar com o Exu. Ué, a contrário? Em que sentido? O tabuleiro, a visão do tabuleiro dele é o contrário do mapa, velho. Porque eu botei as três embaixo, as três em cima, pra ver se ia abrir a porta de vocês, mas acabou fechando. É, agora a gente tá preso aqui. Tá, deixa eu voltar de novo. Eu vou ter que tomar uma de maldição pra abrir vocês. Cara, que confuso. Sai do assento, então. Volta. É, mesmo se eu sair do assento, eu vou ter que continuar o jogo. Ele não reseta. Agora a pergunta que fica. Por que que o Zaza vendeu esses itens? Ah, eu vou ter dinheiro pra poder ultrar, velho. Ah, é só ter passado. É ai, fechou na minha cara. Quase eu fui esmagado aqui. Eita, eu e o Deless ficamos separados. Ó, vou mandar aí, ó. Ó, abriu ali e ali. E aonde, Deless? Abriu essas duas aqui, mas deixa eu ver do outro lado. É, aqui tá aberto também. Ai, caralho, tem bicho. É isso mesmo. Eita, tem um bicho cabuloso aí, pelo jeito dele. Ai, caralho. Quem é que eu for aí? Eu não fui. Não, não. Também tem ruim, ó. Deless, tem curso? Ai, caralho. Tem, caralho. Caralho, eu não consigo acertar flecha. Eu tava acertando mais um, né? Que flecha? O controle é difícil, né? É, então. Quase eu não pôr o teclado nosso, só pra jogar com ar com flecha. Caralho, eu não consigo. É, eu acho que vai ser bem horrível, jogar de ar com o controle. Hum. O flow até dá. Aqui, ele... Ai, cacete. Tem fogo por tudo que é lado aqui. Vamos morrer. Vai, não, Deless. Vou mandar a Orokuba te ajudar. É, já morri. Eita. Deixa eu garantir esse item roxo aqui. Caralho, que dano. Bom, pelo menos peguei isso aqui. Malevolência. Malevolência. Já que eu não tenho cura pra te curar, né? Pra te rever. Agora que eu pensei. Tá todo o vieste, pelo menos. É, é um dog. Vou tentar chamar ele aqui. Apontei pra ele aí, ó. Vamos ver. Ah, dá pra apontar mesmo pra ele aí, ó. Dessa vez foi pior que eu fiz isso das outras vezes, né? Sei lá. Sei lá. Agora não morre, em dois minutos, hein? Qual que é esse anel novo? O ornamental gera, tipo, sendo mais de poder, de morte. É, abriu um local aqui vermelhinho, mas teve vários nados aqui. Mas é, mas pegou esse anel aí que tava no meio dos bagulhos. É, então. É, dá pra voltar já no cristal aqui. Do jeito que o Zaza deixou agora. Pra que esse outro lado aqui ainda tá fechado. Não tem algum item ali. Então, tem a parte esquerda e tem a direita pra abrir. E também tem em cima. Qual portas aí que tão abertas aí, se vocês puderem me... Ah, tem várias. Dá pra passar aí, Adelice? Não, tá fechado. Tá, então deixa eu abrir aí, Adelice. Fica quieto aí, peraí. Aquela ali é bom, tá? Todo vermelho ali. Ai, ai. Vou ver se eu consigo... Vencemos o cara do tabuleiro. O parque vai ser boa. Só que eu tô sem cura, tô na merda. Ai, eu me fugi. Ai, caralho. Eu quero puxar a peça lá pra... Pra direita. Eu sei que você vem um pouquinho mais pra frente. Porque se o Zaza fechar ali, vai cair em cima de você a porta. Aí, boa. Aí, abriu. 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 Tá subindo. Reloading. O caralho tá ficando sem bala aqui. Nossa, 562 na cabeça. Que isso? Cara, eu acho que eu posso ir ajudar vocês aí. Meu Deus, tem muito, muito. Já que abriu bastante coisa vermelha. Tô indo aí, tô indo aí. Ai, caralho. Eu vou ter cura e eu não tome nada. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, aliás. Ah, dá pra eu mandar o cachorzinho lá. Curar, ó. O arcozinho é bom, sim. É bom, mas tá difícil de acertar. É, eu vou ir acertar ainda. Mas dá muito dano, velho. Tá dozinho em mim, velho. Ah, eu tava com o negócio, velho. Reloading. Obrigado. Então, o bicho tá do meu lado. Sai, então sai. Ai, caralho. Ai, que dano que eu levei, meu Deus. Ai, caralho. Correu. Boa. Caralho, eu ainda não tenho medo de eu mesmo ter morrido, velho. Mas você não morreu, né? Não, agora tem. Na verdade. Você só caiu. É. Ah, mente-mãe por enquanto foi o mais cabuloso, né? Cara, eu tinha um negócio... Ah, não. Eu tenho que tirar esse mod dos tentáculos. Ou ele é assim mesmo, mano? Não, né? É porque não. Tá me perseguindo de novo, essa porra. Não sei se era pra ser assim mesmo, velho. Caralho, só porque eu sou invocador, domador, os caras acham que eu sou pai de tentáculos também, mano. Ah, tem um baú aqui, ó. Ah, tem um baú aqui, ó. Baú, baú. Ah, tem um baú do outro lado. Boa, boa, boa. Boa. Nossa, pegou. Tô com tanta relíquia ali, cara, que... Nossa, fui parado e foi pra ver. Tá, qual foi a porta que ainda a gente não abriu? Talvez tá seguindo pra frente aqui, direito. A gente se persegue quando invoca eles, mas não some, não? Tá de graça? Porra, mano. Fiquei em lugar de invocar isso aqui. Dá pra chegar ali, pelo outro lado? Ah, é muito chato, velho. Tá, chato. É, sem modução é um cú. Ah, ia se tentar por aqui também. Ah, custa de tentar que não sei que se me morre. É, então. Então, não dá pra chegar ali, Zaza. Seria bom abrir aqui. Deixa eu ver qual que eu tenho que abrir. Tá, vou tentar abrir aqui. Falta dois pedacinhos só. Ok. É, pra mim também falta só as duas pontinhas ali. Caralho, velho. Que merda se tentar aqui. Ó. Bravo demais, Zaza. Abriu? Abriu. Tá, isso. Abriu. Mas agora precisa abrir aqui, ó. Onde? Onde eu tô? A Adelaide tá em outra ponta. É, eu tô em outra ponta pra ver se tinha alguma coisa, mas não vi nada aqui. Mas eu acho que não vai dar, vou ter que levar uma modiçãozinha. Calma aí, segurem aí. Eita, tem uma estátua amaldiçoada aqui, velho. Será que é roupa? É roupa. Caralho, um setinho não. Foi pra vocês aí, né? Você me trancou aqui, seu filho. Calma, calma que eu vou abrir. Caralho, que duro. Caralho, já vou trocar, porque esse aqui combina com o necromantino. Eu acho que não é pesado, né? Pelo amor de Deus, Zaza. Não, ela é linda. Nem sei se dá mais defesa, nada. Fecha um susto total, filho. Caralho. Ah não, e essa mochila? Não dá pra tirar? Ah, é do domador, velho. Porra, mano. Não, a mochila é com todo mundo. Aqui eu também tenho. Ah, que coisa horrorosa, velho. Estragou? Estragou o bagulho? É, tô com... Ai, peraí, tem bicho aqui. Ah, não. Olha, estragou aqui o Nasbu, velho. Caralho, valeu muito a pena, velho. Na moral. Falta um pedacinho lá do... Daquele lado esquerdo lá. Ó, ficou legal. Ó, top. Só a mochila estragou, velho. A mochila, pela mãe dela. Tem que tirar aquela peça de... Consegue abrir pra nós? Não, não. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Ah, na moral, gente. Não tem opção, tipo, tem de capacete. Não tem como esconder a mochila, não? Não sei, deixa eu ver. Então, peraí. Tem que jogar essa, tem essa. Pra cá. Mano, mais tentáculo, velho. É um bagulho chato. Abriu aí? Hum, não. Abriu, abriu. Eu tava vendo que... Mesmo desequipando essa cagada aí, não vai, velho. Para, mas é bonito, velho. Na moral. Não é bonito que você, essa galera, não é? Tentáculo chega o japonês. Por que será? Ó, aí é foda. Consegue abrir aqui, Zan? Ó. Deixa eu ver. Peraí, onde é que eu tô sentindo isso? Tá, tá do outro lado. Ah, deixa eu ver. Onde? Essa parte de baixo... Essa parte de baixo... Deixa eu tentar. Tentei que tomar uma maldição. Tirar a arma que tá com mod? Pode ser. Não. Ah, aqui. Vou tomar uma maldição. Ae, boa. Ok. Seguiu? Aham. E aí? Onde eu tenho que abrir? Aqui, ó. Onde eu tô? Tem aí também? Ah, embaixo, ok. Não tá vermelho pra vocês? Será que é algum lugar que tem isso aí? Tá, tá vermelho, tá vermelho, tá vermelho. É verdade, tem ali. Eu não tinha visto uma salinha extra. Pô, o pior que a gente fosse fazer isso aqui solo ia ser um trabalho, hein? Ih, ia ter que cair e ir voltando, né? É, então... Por que você abriu aí? Tem outra porta. Abriu uma. Ah, então. Tem outra porta. Só que eu acho que pra abrir essa porta eu tenho que fechar as outras. Calma aí. Vê se eu consigo. Vamos ver se abriu. 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 Ó, tem um tem roxo. Ah, meu Deus. O orgulho do mestre do jogo. Oh, que medo. Foi bom, foi bom. Foi bom, foi bom. Olha aí, ó. Abriu tudo. Tem mais algum lugar? É, pra abrir pra mais esse agora. Ah, meu Deus. Seria bom. É, o Sinkis que explorou a mais, pra mim, ainda tem um ali, mas eu acho que ali foi o Sinkis que pegou. Eu tava em outro lugar. A banda elemental gera 20% a mais poder de mod. E aí? E aí, tá bom? Tá, é... Pra mim não tem mais nada vermelho, cara. Bora. Pode ir embora? Nem sei. Ah, mas tem que abrir pra nós aqui. Ah, tá. E aí? Ainda não. Não abriu, não? Não. Não. Pera aí. Abriu. Abriu? Abriu. Que Deus, Zaza. Acabou. Acabou? Acabou. Quer tomar o suquinho e renascer aqui? Ó. Não sei se tá tudo aberto aí. Me matem aí, hein? Ou... Ou... Tá, tá. Tá, deixei tudo aberto. Ah, então é só vim. É pra ir. Ah, então dá pra vir a pé, né? Ou se mata, né? Pra... Não sei se tirar uma opção. Mas se vocês tem que... É, vocês tem que me matar, né? Toma o suquinho. Ué, mas será que não... Mas usar o cristal não tira? Ah, é. Usar o cristal tirar também, não sei. Ah, agora eu me matei já. Eu quero tirar de mim. Eu tenho que ver se é uma coisa nova que o Sinx pegou. Mano! Mas ela parece ser muito massa, velho. Não, o tentáculo tá aqui ainda, velho. Tem cara, não tá aí. Cadê o Sinx? Mata aí, eu vou se matar o Sinx. Tá quieto. Ué, por que matar? Vamos matar o Sinx. Vamos ver se ele para dessa merda. Vamos tentar, pô. Vou matar o Sinx? Vai matar. Ué, pra mim tá resistindo, caralho. Tem que tá resistindo, né? Eu não vou matar o Sinx. Eu dei um de dano no Sinx. Meu Deus. Vamos ver se ele sai essa merda, velho. Pelo amor de Deus, velho. Nunca, mano, não deixe mais eu colocar essa porra, velho. Na minha arma, cara. Por favor. Aí, saiu. Titi. Nossa Senhora. Tá, deixa eu ver aqui. Não sei se tá vendendo aqui, velho. Você não tá mais amaldiçado, né? Eita, nois. Não, tô não, tô não. Cadê? Onde que era o bagulho de capacete aqui? É jogabilidade? É, é. Acho que era. Mostrar capacete. É, achei que ia ser muito difícil, mas... É, não tem opção pra tirar a mochila. Não, não tem opção. Não, não tem opção. Triste. Bom, acabou, né? Esse mapa aqui. Essa, é, essa parte, sim. Podemos ir pra outra parte, tá? Era só isso, aparentemente. Já veio algumas coisas, pegamos um sete, né? Valeu, valeu, valeu. Pegou o arco, o sete mais bonito que tem agora no jogo. Sétimo, os anéis, vários anéis. Nem sei se ele é melhor ou pior do que a gente tava. Só coloquei. Aquilo que ele mostrou pra gente lá era um pouco pior, mas ele é bonito. Mas é leve também, né? É leve. Importante. É médio, eu acho. Médio? Ele fica com 50 e... É, ele ficou 50 e pouco de peso pra mim. Então, não sei. Se vocês uparam, bastante. Uma coisa é pra diminuir. Não tem como mudar a madura, não tem como... Depende da classe. Upar, né? Pra mim ficou médio. Ficou 56, se não me engano. Com o completo. O meu tá misturado com o que a gente pegou lá e... O mais pesadão com esse. Eu misturei os dois. Eu fiquei com 73 de peso. Quantos tem de proteção, Danas? Ah, eu não gostei. Eu tirei as outras aqui agora. Eu tô com 65 de peso, mas a proteção é 121. Eu tô com 122 de proteção. Ah, eu tô com 157. 55 de peso. Quanto você tem aqui? É proteção, sim. Desi já. Aqui eles vêm. Não, 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 não. Vai atrás. O arca é foda que é lento, né, mano? Ainda tem ação de errar. Pô, será que dar uma empada nele não fica... Não fica morto, não? É, fica morto, mas... Vou tentar jogar um pouquinho o teclado e mouse. Vamos ver. Ai, caralho. e esse qualquer esquema você tem que ocupar essa arma se quiser manter ela e aí e pode ser péssimo tá caindo e aí 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 ae ca beijos e aí e aí e aí o cara aí fota aqui no carro aí e aí e aí o cara aqui mano que que eu posso baixar nesse jogo que eu coloquei qualidade mas se eu coloco o desempenho fica muito feio e colocar tudo no baixo então nossa o meu cara tá no médio aí fica dando essas quedinhas chatas você sente o jogo tá meio agarrado tá fluidão e comprar outra placa velho nossa parece que ficou mais pesado pera aí tá não consegui deixar acho que esse mapa mesmo velho na moral tá muito ruim cara onde vocês estão mano e a gente tá indo lá para o negócio lá para o é a gente tá matando bichinho aqui enquanto isso aproveitando ali para um bicho para você e eu acho que esse bicho não ataca a gente a gente tá matando ele sem querer tá não tem cross crossplay né mano nem adianta pegar no console respirou os as aulas agora eu não ataca o leval vai embora aí que era em 40 de peça dois bichos aqui em mim também aqui então é esse bicho tão batendo que eu falei a nova perícia ua consegui a intenção e eu teria que desbloquear da triagem também eu tô pegando um pouco até o legal arco mas jogar no controle Tô ouvindo bater alguma coisa aí. O controle é horrível. Ah, tem aqui um grandão, ó, tá... Faltando com a galera aqui. Ai, caralho. Fugou, eu caí. Ai, caralho. Nossa, pior que eu não sei jogar com o teclado de mouse. Tem que estar acostumado. Vou colocar aqui que tá muito ruim, mano. Quando a gente sair desse mapa, talvez eu tente de novo. Ai, que susto! Já que eu vi lá que uma... 4090 não consegue jogar esse... Rodar esse jogo no Ultra 4K até. Precisa do... DLS. Aí é foda até. DLS? Vixi. Não adianta, mano. Ai, que susto! Ai, que susto! Calma, sou eu, Zaza. Foi mal, foi mal. Eu levei sustinho, cara. Bati sem querer. E aí? Ó, a gente tá voltando, Prey. É, a gente tá voltando, caralho. Cara, a gente passou longe do lugar que tinha que explorar, mano. É aqui, ó. Eu achei que o Zaza tava indo lá. É aqui, aqui, ó. Vem, vem, vem. Não, isso aí é só um pedacinho de nada, Zaza. O lugar que tinha que ir mesmo é lá nós. Ah, Prey. Prey, qual que é o portal que a gente tem que ir? Pera aí. Portal, mano. Do que que você tá falando, brother? Cara. Mano, eu não sei porque que vocês vieram pra cá, velho. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu não sei. Eu tô seguindo o Zaza. Tem o portal que a gente entrou. E tinha dois portais branco e o de missão principal. Isso que eu tô falando. Ih, mas... Não, Admin. Os portais e os brancos a gente já fez. Só falta o do principal, mas tem um lugar que a gente... Não, a gente só fez... Tá amarelo, Zaza. E aquele lá da esquerda ali que tá apagado? É o principal. Então, tem um lugar vermelho. A direita. É vermelho, é lá. Não, era lá que era pra ir, pô. Como que você ia parar aqui? É, eu me perdi. É que eu me perdi. Sei lá, que nem o Gui. Eu tô gravando. O DLS é muito safado, né? Ah, não sei de nada. Coisinha. Tá seguindo o fulano X. Mas é... Eu nem tô... É DLS, né? Que nem no joguinho. Muletinha. São os navegadores. Ah, cara. Você que tem contatinho lá de cima, pô. E aí, Yugi. Tudo bom, velho? Ah, tem um do outro lado. Queria jogar de arco, mano. Ó legal o arco, velho. Eu também, mas eu achei muito bom. Já que no Flow... Flow é maior que pô. Jogar de arco no controle, velho. É, então. Mas é difícil ter jogos que dá pra jogar de arco no controle. Será que tá me dando dano, velho? Ela é uma veia doida jogando uma escada ali. A veia doida. Não. Tá com... The last cocô pura aqui. Não. Eu tô meio longe. Ué. Tem um negócio verde ali. Tá procurando. Bota fogo nele. Botei, botei. Acabou minha munição. Acabou minha munição. Acabou minha munição. O que eu tenho de negócio? Armas de longo alcance. Tem ali ó, Zaza. Munição de arma de longo alcance. Aonde? 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 Cadê esse aqui mesmo cara. Eu não entendi, não decidi qual arma eu vou pegar na secundária. Tô trocando toda hora. Gostei da submachine. Eu também, acho que vou paella. mas lá é legal de raio mas no cop não funciona muito bem só se tiver sozinho é um bosque esteja a distância tipo que nem um mente fazer aquele aquele que era preso na árvore lá que lá seria muito bom Opa e aí Kurama boa noite não matei não não matei para toda a população do vilarejo todo monstro bandido mas tá doido para matar Orocuba e o Ares eu queria eu queria eu não vou negar eu queria um monte espera seria um dos momentos bons na minha vida velho no auge e pois é que não sei que ele é mau e cruel história porque não seria eles real né E aí e eu jamais falei isso no real né cara e eu não sei entender mais não e tem outra e aí fazer sentido o fuso horário né sim é Opa tem uma alavanca aqui mas não dá para usar acho que isso aqui é um elevador é também é é e é mesmo ainda bem que eu entrei porque senão eu ia ficar ali em cima olha tá girando E aí e aí e aí a gente vai subir de novo que é e o meu é que ninguém foi e aí e ela vai ficar puxar de volta é e aí e vamos e ela quer um bó direto aqui ué vai dar para abrir isso aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí eu vou ter que subir mesmo e aí e aí quando não é para mim para gente É, agora você tem um pedão na perna, sozinho. Nossa, ele leva um maior tempo a subir, velho. Nossa, não tem que descobrir o que faz. Olha, ele vai girando. Finalmente descobri. Finalmente descobri aqui ó, aqui ó, Zaza. Deixa eu ver aqui, ó aqui ó, ó. Pede ajuda. Beleza, beleza cara. Calma aí, chega aí, chega aí. Grande salão. Qual que é o botão então? Zaza descobriu. Aqui ó, aqui ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Segura de pé de pra baixo com o teclado e eu não faço ideia. Ah, também é meu teclado. Caralho. Caralho. Bora. Louvor a arma. Eita lá, que legal. Mostra a arma aqui ó. Se louvor a arma. Que massa. Por que o Zaza tá de lanterna assim? Zaza, toca aqui. Ae, hi-fi. Ae, hi-fi. Beleza. Oh, já tem uns bichos ali, cara. Também tem bala. E eles tão correndo, senão dois inimigos. E eu upei. Ae, hi-fi. Ai, caralho. Ai, caralho. Eita, nem o bicho lá de longe. Ô, Zaza. Ae, é um bicho lá de longe. Cara, é um bicho lá de longe. O câncer da praia retirar. Aí tem um bicho lá de longe. Aí tem um bicho lá de longe. Aí tem um bicho lá de longe. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caralho, tem um bicho da hora aqui, né? Ai, aí tem um bicho lá de longe. Eita que aquela audição. Cuidado. Ih, rapaz. Então eu ia até gastar aquele item que ela arrulou. Ai, caralho. Sacrifiquei o Orukuba e o Hareden em prol da minha defensa. Meu Deus. Ai, caralho. eu tô amaldiçoado aqui cara também ué você tá amaldiçoado não explodir de volta ou é que porra foi isso é essa cura não é minha não sei na minha não vai explodir o bicho da agora eu uso minha cura ó essa aqui minha cura então né e a sacrificar o cara mesmo com resistência o rosão velho o cara é borracha e isso é corozão e aquilo livre é um cristal não tá eu já passou um wd-40 não vou tá preciso lavar velho vamos lá e aí será que cura a maldição é a talvez o que é isso e fugava várias coisas né arqueiro acontece aqui depois a fila do bom prato está surgindo o bicho não quer não, virou cruva também não quero ainda tem um grandão, tem um grandão, cuidado ele tirou uma visão boa tem um grandão não sei se é dos bichos deve ser dos bichos, porque eu não estou atacando essa cura não, mas dos bichos, sei lá tu acha de você e o pastor e o zaza fazerem uma aposta com o zaza? que aposta? sei lá, um povo doido aqui estou ouvindo muitas vozes de bichos aqui, tem um caminho para cá, tem um bicho ali está dando? o que é isso? eu queria ver se mesmo no chão pega os bichos que estão levantados talvez não, nem mais tem baú aqui se atingir o zaza está dando a porta jogar algo com o Kurokuba com a porta mas a meta de fazer alguma meta para o zaza jogar Kurokuba e o areve joga o final do furo eu acho que eles nem tem PC direito só se fosse algum jogo com celular talvez está fazendo um bagulho muito doido eles podiam jogar Gartic não gosto de Gartic não gosto de Gartic é um arqueiro ali em cima é um grandão safado aqui o 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 é essa porta aqui que a gente não abriu também é o medalhão aí ó ah é o medalhão vamos usar o cristal primeiro para tirar essa negócio de recuperar as balas e e você tira essa porra de maldição também e e o 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 xixi de Deus o 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 tá após causar 250 por 250 de ataque a cargar liberar uma onda de sonhos que flui por 20 metros e retorna ao usuário quando adições aplica lentidão todos inimigos por 10 segundos concede acúmulo de devaneio para cada inimigo afetado cada acúmulo concede mais 2% a todo dano e 2% de velocidade de movimento que dura 15 segundos o 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 agora talvez a arma de choque sim para matar esses bichinhos que vem ou o tremor mas aí não dá tempo de tacar o tremor velho ou aquilo que dá ricocheteio também ah é verdade verdade seria excelente mesmo tá que vale a pena pegar eu botei aqui o que que vai dar vou botar as duas o vou botar as duas vou botar as duas vou botar as de um eu ver um anelzinho que vai ajudar aqui velho o bagulho de fogo de novo vamos só de recarga se bem que não bota com arma de fogo qual que eu estava antes o cara tem tanto anel que já to muito perdido o que que era esse um tem como favoritar, os que tu achou melhor, que daí fica acho que tem como favoritar, eu vi alguma coisa de favoritar então, eu vi alguma coisa também não sei se o anel dá o anel? o que que eu tinha visto de favoritar? algum gatinho é, tem ali, nas armas dá pra favoritar é, nos anel, equipar favorito e inspecionar, dá pra favoritar boa, DLS tá, já tô no esquema já, tô pronto vou favoritar essa daqui que eu ah, cara, é muito anel, meu Deus eu também vacilei ali, a parte dos bichos ali, cara nossa, tá indo pro lado errado deixa eu trocar minha cura aqui rapidinho, dois tempos oh, cara, cura oh, ela ainda oh, dá pra ver ela ali, oh tá pronto, tô pronto, tô pronto, tô pronto tô pronto, tô pronto bora eu vou correr daqui, cara opa, ela errada nossa, eu tomei muito dano já, eu vou cair vou cair, vou cair, vou cair, 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 cair ela vai sair de mim, eu vou cair tô sem estamina, velho vai, cara, olha nossa, eu também nossa, quanto dano, mano, só tô tomando dano né, só tô com duas curinhas já ai, caralho cara, eu não tô conseguindo acertar o... olha, velho acho que essa arma tem um rico, olha a pena eu tô tentando, eu tô tentando o cachorro tá vivendo olha assim não ai, consegui cancelar não, essa de reconcheteir aqui já não vira mais não, velho na moral ah, demônio meu Deus cadê o, cadê o bicho? ai, tá do meu lado aqui ai, velho tenta revelar as azar, porque eu só tenho duas coisas ai, cacete ai, cacete nossa senhora, quanto dano, meu Deus vou correr pra onde também, mano mano, dá uns tiros nela ai, pra atrair ela ela sai de mim, pra eu poder curar eu tento, daí eu ia lutar ali tá, atirando, atirando não sei, não der, né, porra que diabo, sai de mim nossa, de novo nossa, também ela tá fazendo falta agora ah, caí consegue ver lá, galera? é, ela tá do meu lado aqui ela tá em mim cadê a opção? não tem opção, galera nossa, agora que eu vi o life dela, caralho ai, tá cheio das aranhinhas ai, que bicho que flode é, taca arma de raio nesses bichos que dá bom olha, ela invocou os bichos ai, carai, não olha oh, tá dando bastante dano vambora revive, revive revive aqui que tá do meu lado aqui eu sinto, sinto vou falar pro sparkin te curar ai carai, tá, tá, então corre ah, não, acredita esse sparkin vai em mim ou você? iiii, a mulher tá indo? de cima de mim. Ah, o Sparky eu preferi o Zaza, desculpa. Não, relaxa. Tá de boa, relaxa, relaxa. Eu não tenho como curar o Zaza. Não, então relaxa, relaxa. Ai, tem os esqueletinhos atrás de mim. Ai, que porra! Meu Deus, já era. Por que que não conseguiu atirar, velho? Nossa, isso é estamina, cara. Nossa, estamina pra fazer muita falta aqui. Tomando o dano da onde, mano? Eu caí, gente. Alguém tem cura aí? Ou foca nela, ou foca nela. Ela tá em mim, Delesse. Vem, Delesse, vem, Delesse. Ela tá em mim, ó. Caiu, 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 caiu. Morreu. Aí, ó. Facinho, porra. Oxi. Ai, carai. Ai, que isso? Nem fudendo. Não vai ter um... Não. Nem brinca, velho. É o macacão... Ai, 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 ai. O macacão do Sekiro... Sem vergonha. Olha no chão, olha no chão. Olha aí no chão, caralho. Ai, Daza. Caralho, ela tá vindo aqui doida. Eu só tenho uma cura. Ai, caralho. Eu não tenho mais nenhuma. Ai, mano. Que arrependimento no anel, velho, na moral. Mano, eu não vou... Nossa, meu jogo travou e dei choque no... Coisa do Sink. Ah, de boa. Não precisa se preparar. Para, para de mim, Demont. Sai! Ai, ela tá aqui. Ela tá aqui, ó. Ela tá da porta. Ela tá presa aqui, ela tá presa aqui. Mano, cadê ela? Ela mergulhou, ela nadou. Ela tá nadando. Ai, ela tá em mim. Ai, ela tá aqui. Caralho, não consigo atirar. Não consigo atirar. Tá indo atrás do Zaza lá. Ai, caralho. Ela tá atrás de mim, não consigo atirar. Não, não. Bicho doido, bicho doido. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Ela tá ali. Eu cheguei na escada aqui, ó. Ai! Ela vem aqui nem maluca na minha casa. Sai! Ah, ela entra na parede, safado. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Comigo. Nossa, eu quase morri. Tem cura, Adeless? Tem. Eu não tenho mais cura, amigo. Tem. Ah, ela aqui. É, ela tá aqui. Boa, 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 boa. Tá, vou ficar em volta aqui da cura e... Entre... A cura e ela. Cadê ela, mano? Meu Deus. Eu não sei. Ela sumiu toda hora, mano. Ai, ela vem. Eita! Ai, acabou munição. Agora só tem a de choque. Ela não tá mais chamando os bichinhos, né? Ai! Oi? Demona, velho. Eu consigo chamar ela. Nossa, eu tava com choque, mano. Pera aí. Ô, Adeless. Socorro! Deixa eu ver se ela vem... Socorro! Revivei, revivei. Calma aí, eu tô recarregando. Essa merda... Demora um século pra carregar. Tô deitado. E, mano, ela tá com muita vida ainda, hein? Não sei. Não, em mim não. Ela tá aqui! Eu tô sem cura. Eu tô sem cura. Cara, eu não consigo acertar ela, velho. Ai, meu Deus. Ela tá descendo essa casa. Caralho, tem que dar um jeito de parar ela, velho. Ah, cai de nó. Ela não para, velho. Ai, ai. Ai, eu não tenho como eu ia animar, não. Eu não tenho. É só o Zaza. Tem o Zaza. Tá em mim, tá em mim. Cara, a gente não tirou nada. Zaza, tem que reviver o Link. Calma que eu vou, fodeu, 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 fodeu. O Zaza caiu. Fodeu. É, já eu. Eu consigo reviver, velho. Eu não tenho como reviver, velho. Acabou a minha cura. Não, relaxa. Se ele não reviver, eu revivo. Não, não tem mais, não. Como reviver, não, Zaza. Eu tenho, eu tenho. Tem. Ah, eu não tenho. Acabou. Come on. Nossa, acabou. Ih, tem aranhinha. Então, a arma de choque ainda vai ser necessária. Caralho, achei que não ia ter não. Ai, caralho. Mano, a gente não tirou nada de vida dela, velho. Ei, não dá para ver onde é que ela está. Cadê ela? Ai, ela atrás. Caralho, pegou. Nossa. É, ela deu. Meu Deus. Nossa, acho que não vai dar para matar esse bicho antes de eu ter que sair, não. Ai, ai. Esquece que eu falei da parte do fascismo. Essa arma aí. Delece, essa do ricochete não deu bom, não. Viu, Delece? Eu troquei durante a batalha. Essa aí não deu bom, não. Tem que ser a que dá muito tiro, né? Aí, para as aranhinhas, usa de choque mesmo. Meu, que bicho demônio, velho. Eu vou trocar a arma aqui então. Não tem jeito, não. Não é negociável, não. Vamos lá. Tá ligado. Não, filha da... Vai, Delece. Entrei. Eu estou tentando entrar. Cara, eu perdi totalmente o foco. Eu perdi totalmente o foco depois da hora de trocar. Usei cura sem querer. Ei, beleza. Cadê a graça, velho? Será que tem hora que não dá nem para ver onde que ela está, velho? Aí, do nada, veio um gelo na minha direção. Oi, eu apertei esquiva. Ah, pelo amor de Deus, velho. Nossa, tá dando umas lagadas no comando, velho. Ah, desperdiceu um monte de bala da principal. Ai! Ai, olha que lagazeira. Ah, pelo amor de Deus. Mano. Nós dois caímos aqui. Ah, tá muito lixo. Eu vou ficar com uma curinha só. Também deu uma travada aqui que eu não entendi o que aconteceu também. Caraca. Olha isso, cara. Mano, já era. Eu perdi totalmente a concentração. Na moral. Eu não consigo. Ah, ele tá recarregando a arma essa merda. Caraca. Qualquer ação que tiver, vai rolar isso que ele para, velho. É verdade. Tem essa também. É, mas eu já tinha perdido tudo as curas. Tem a emoção curar ou reviver. Tá, vamos lá mano. Não, mas a gente já tinha gastado as curas aqui. Não, mas ele tá falando para próximas ocasiões aí. Lembrar de rolar. É, mas eu tô ligado. É, mas eu tô ligado. Prioriza a sua vida. Já fiz isso da outra vez. Entra, desgraça. Cara, por que eu dei espadada? Ai, meu Deus. O quê? Eu fui escapar do ataque completo. Eu fui escapar do ataque completo. Caralho, sério? Olha essa travada, velho. Meu Deus. Boa! Que coisa para camarão. Aí sim, ó. Boa. Aí é progresso demais. Vamos que vamos. Aprender a esquivar disso aí é o mais importante, né? Agora não deu. Agora não deu. Agora não deu. vida mas fala para o The Last curar o Azaza, ai da bom, tenta sobreviver que ai já economiza uma relíquia, agora, é, ah é, vamos ver se consigo mandar o Sparking lá, o bicho ta bem aqui, sai daqui, o Sparking ta mordendo ela, eu to tentando mandar mas fica pegando nas aranhas, caralho cadê, ai não, ai eu não vi o ataque, tava tentando, sei lá mano, fazer Sparking no The Last, ai eu já, comei no cu aqui Sacrifiquei os bichos para explodir todas as aranhas, ai tem cura na área ta, ih, ta caindo ai eu vacilei, eu vacilei galera, me cura galera, me cura galera, me cura, me cura, me cura dai pra longe, dai pra longe, dai pra longe travou tudo aqui cadê, cadê, cadê bicho, ta aqui comigo, errou otária é ta morrendo, ta morrendo foi foi pega a munição, pega a munição pega o máximo que der ah, eu não consegui pegar, eu peguei uma olha, ela ai, oh, the last acho entende que ela ta, cadê ela ai, 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 bicho ai, oh Ah, eu tava recarregando Ah, puxei o mod de fogo Ah não, vou pôr Tem que botar fogo nessa perua Ah, tá lagando demais Meu Deus Tem muita coisa também, meu Deus Olha isso, mano Ah, que coisa ridícula, cara Na moral, velho Ah, extremão é bom Quando os bichos vêm lá Puta, que pariu Que lag desgraçado que tá nessa porra, mano Cadê? Ah, tá lá em cima Pegar aqui um tremorzinho De munição, velho Eu peguei algumas aqui porque eu tava funcionando Ah, ela vem lá Tá em quem? Ela tá em quem? Oh, tá em mim Não sei Caralho, sai de mim, demônio Ah, esse terceiro ataque dela é foda Vem lá de trás dos bichos Opa, valeu, mano Mano, que lag desgraçado Tá no zaza, eu acho Nossa, esse eu tô com 21 balas Cara, tô quase sacrificando o Rokuba e o Ares Só pra não atrapalhar Nossa, tem 17 balas A gente vai morrendo aí Troca rápido aí pra de cubo, Delesse Quando tiver no intervalo Espera aí Aí, ó, você tá dando... É, eu não tomo dano nesse choque aí Eu não cheguei a interferir por causa da passiva Mas a de cubo é secundário Então, a de choque também Não tem, mas aí, ó É, eu, velho A de choque aqui tá dando dano na gente Essa área aqui, ela não tá sendo tão produtiva Ai, caralho, o que foi bicho? Ah, esse aqui é o Zaza, né? Ih, passou a navalha em mim aqui O Delesse, o Delesse me revive Ó, já tá vindo aí, ó Me revive, Delesse, me revive, Delesse Calma, não vai, não vai agora Não vai agora, não vai agora Ela tá em você, Delesse Rola, Delesse Corre, corre, corre Boa, Delesse, boa O parquinho salvou demais agora, hein Caralho Pelo menos eu fui brigar umas balas Ó, bichinho lá Ela tá, não tá lá em cima Ah, já mudei um monte de coisa de gráfico já Não vai, velho Um pouquinho low Opa Ops Eita É, dá uma passadinha ali Atrás Ela tá em mim Foi pra outra, foi pra outra Achei que tava em mim, mas não tava não Ih, caralho, o que foi isso? O Delesse Vai que ela tá em mim Deu, 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 deu Boa, boa Cadê ela? Boa Boa Atrás, cuidado Caralho Caralho Ele salvou agora Porque eu não tinha nem isso Ai, caralho Ela tá em mim, velho Meu Deus Olha lá Olha aí Ela tá em mim Acaba Que graça, velho Ai, meu Deus Acabou a minha bala Cadê ela? Ai, caralho Não Não Ui, escapei do último Se tiver cura, solta Se tiver cura, solta Beleza Não, não tenho cura ainda Então grita aí, velho Nossa, eu tenho três balas só da principal É que eu ia trocar a arma Não deu Não deu tempo Ali, atrás, atrás Tem munição Peguei Peguei Vou recarregar Tá, botei aqui no meio Eu curo Boa, boa Boa Olha os bichinhos, tá vendo Ai, caralho Eu só tenho um tremor Nem sei se ele tá muito tão lindo Espero que pegue, Nils Ali, ó Eu tava ali, safada Eu queria pegar a munição Mas tem um bicho aí Sai daí Ai, travou Cuidado Tua parede, parede Cuidado Ai, caralho Ah, meu Eita Ah, puxou meu pé Mano, atira nela aí Não sei o que tem que fazer, velho Cara, mas que ataque Olha Deu certo Boa Nossa, dá pra salvar, então Boa É, mas tem que dar muito tiro Eu tentei da outra vez Não consegui, tá vendo Ah, nem fudendo Ai, meu Deus Eita, porra Ixi, eu vou cair agora Ai, ai, ai Tô querendo economizar Essa curinha aqui Do jeito que dá, mano Tô com o bico do corpo Não posso errar uma esquiva Aê, boa Confiei E deu certo Ó Caralho, velho LED Não Não Vagabundo Ai, caralho Um monte de ataque Caralho Um monte de ataque Ai, puxou o pé Tchero, 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 tchero Tchero, tchero, tchero Pega o cubo Pega o cubo Pega o cubo Pega o cubo É, eu já tô com o cubo Quem não tiver Pega o cubo Pega o cubo Ó, a munição ali, ó Peguei um Peguei o outro Pega lá, se precisar Pegar um Boa, peguei mais Boa, boa, boa Vambora, vambora, vambora Vou pegar a tranca aqui Ai, caralho Ai, ai, atrás Atrás Atira, tira, tira Não pode deixar comer não Senão ela recupera a vida Ah, não, não adiantou Sério? Me matou Mas ela não recuperou Tanta vida Zaza, vou usar a cura do Do Spark Cuidado Tá em você Ai, caralho Ah, pegou Pegou um negocinho em mim Ih, caralho Meu Deus Acho que eu tenho um aqui Será, será, será Não, não Só tenho esse Acabou Ó o bicho aí, ó Ai, caralho Ah, nem fudendo Caralho Nossa Morri Não É, já era Não, me fulei Não, me chupou É, gente Essa foi a última tentativa Vem Ai, ai Foi boa Foi muito bom Ai, ai Caiu muito Nessa segunda parte Tem que ir assim Com bastante procedimento Ah, tem essas armas aqui Ah, isso Depois a gente tenta mais Bora, saideira 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 Agora ou nunca, hein E aí 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 Eu ver aqui que eu posso botar Acabou Deixa eu ver Marma de choque Ai, mina, cara Ah, não Eu tô usando Ah, não Eu tô usando aquele outro Eu tô usando aqui o Delacito De cura lá Chegou o hang já tem um tempinho Na verdade Vai esfriar Pegou o aquário aqui também O cara é bom O cara é bom Usou Trocou a moto Pra um jet ski Chegou aqui Vem The Last Pelo amor de Deus A comida tá esfriando Ah, já vou Eu tava vendo aqui O suganês Coisa Ah, mas saideirinha Que a comida tá esfriando Você pede vida assim Se você chama esses beijos Perco 15% Por isso que eu já emendo Um sparkinho aqui Pra curar Tá vendo Vambora É o anel que eu tenho Aquele lá Que perdo Perco 10% de dano Mas Se eu curo 50% de vidro No todo mundo Excelente Poxa, o que é isso que ela fez? Ela deu uma porrada Não sei Ui, não tô vendo ela Cadê? Ué, cadê? Ah, nossa Ela tava indo no Zaza Tem cura no chão, Delacito? Cura no chão Vou botar aqui Valeu, brother Zaza caiu Mas levantou Você só pode ativar Uma vez por vida Isso aí Só uma vez por vida Então desperdição não Nesse começo Deixa a gente Ah, mas é automático Isso aí? É automático Ah, tá Ah, tá Joga de peça Zaza Poxa Poxa Que que é essa? Nossa A gente tá faltando um dano legal nessa boa moça A hora que ela toma mais dano, cara É hora das aranhinhas Tem que aproveitar isso É difícil, mas é difícil, né? É a hora que ela tá totalmente vulnerável, velho. O problema é que eu já tô sem bala. Ah, tem munição aqui. Ah, droga. Recargar bem nessa hora. É, eu tava recarregando bem nessa hora. Bem na hora que ela tá vulnerável. Sério? Que gelo veio em mim? Gota ainda? Caralho. Eita, tem aranha aqui. Pega isso, parquinho. Pega. Morde. Ah, não! Ai, mano, ela veio atrás da aranha, que eu tava preocupado, cara. Nossa, ela quer comer meu cu mesmo, velho. Não é. Morde esses bichos, parquinho, porra. Fica ligeiro aí pra pegar munição antes de ir, hein, gente. É, eu já tô sem bala. Que ligeiro ela é isso. Ai, ai! Corra, corra, corra. Corra, corra, corra. Corra, corra, corra. Que aranha tá de nem? Sai daqui. Capeta, mano. Ai! Oxi. Mano, acho que eu descobri um negócio legal. Tenho certeza. O que é isso? Ah, foi antes. Nossa, se você só apertar e não pôr uma direção, ele dá um dashzinho pro lado já o suficiente pra escapar desse ataque que ela cai de cima pra baixo, viu? Pra avisar. Se você não pôr em nenhuma direção, você só faz um pulado assim já é o suficiente pra tomar no cu. O que que ela tá me batendo, caralho? Vagabundo. Meu Deus, velho. É muita coisa brilhante isso na minha cara. Eu já sacrifiquei o Orokuba e o Aref porque eu tô achando que eles estão mais atrapalhando porque eu tô ajudando aqui, viu? Às vezes eu acho que ela protege ela de uns danos, velho. Quando tá no chão, se arrastando com uma desgraçada. Ai, caralho. Meu Deus, demônio. Ai, tô sem bala. Mano, ela ainda tá batendo uns azar, velho, pra ter certeza. Eita. Tomei de graça. Ah, em mim de novo. Nossa, achei que ela não ia vir. Aí quando eu vi que ela ia vir... Não, agora não, agora não, gente. Tá bom. Eu achei que esse quartinho tinha revivido. Ai, caralho. Tem o meu outro cachorro que revive também. Beleza. Tem o outro cachorro que revive. Ah, eu tô tomando aqui de um idiota, mano. Minha câmera tá... Eu tô saindo do foco dela. Ai, ai, ai. Meu Deus, caralho. Tô de cosplay do Zaza. Tô zoando do Zaza. Fala um lado, viu? Fala um lado. Mano, eu tô sem munição primária. Zero, zero. Tudo zero. Eu também. Eu também. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Tá, foca nela, Zaza. Foca nela. Foca nela que eu tiro nas aranhas. Foca nela. Não, foca nela, foca nela. Corre, corre. Eu vou pegar a munição que eu tô zero, zero. Tá, cuidado. Ai, ai, ai. Aqui, saiu aqui. Botar fogo nessa desgraça. Não deu muito tiro. Boa. Já entrou na parede, ia safada. Será que esse lugar é grande, mano? Eita, saquei eu aqui. Pra dar cura aí, galera. Botei no chão. Obrigado. Obrigado. O coração quer dizer que ela vai aparecer já, né? Ou não, que ela tá perto, dá pra saber, né? É, o coração... Ah, tá descendo lá de cima. Aonde, onde, onde? Não, tá descendo os bichinhos lá de cima. É isso que eu queria dizer. Deixa a bala pra você... Ei, tá. Ei, eu não tenho nada. Eu só tô deixando pra você. Ai, caralho. Eu só tô carma de cubo aqui. Ah, atrás, Deless. Atrás do seu lado aí. Ai, droga. Eu dei um dash antes. Ai, caralho. Deless tomou de tabela. Ai, eu não tô enxergando. Tá ali. Na escada, olha lá. É, ela subiu, safado. Frenzinha, safada. Sai da parede, sai da parede ali. Nossa... Ui! Não, pula! Pula, desgraça! Foi a cura aí, Deless? Não! Vai tomar geral. Voltei. Ah, eu não acredito, cara. Ai, ela tá me comendo! Ela tá me comendo! Pula, desgraça! Pula, desgraça! Como aqui? Vai comer oxe não, porra! Ah, que bom! Ó, voltou o demônio. Ô! Ô! Olê! Olê! Olê de novo! Ó o dash, ó o dashzão. Voltou pra parede, desgraçado. Oi? Oi, tudo bom? E aí, Deless? Beleza! Ó, tá descendo o bichinho! Tá o bichinho! Certo, é de cima! Posso pegar a munição? Pega, pode, pode! Cuidado, Cics! Cuidado! Cuidado, cuidado! Ah, ela veio, ela veio, ela veio. É, eu botei na hora, mas, meu Deus. Tá no sim. Deixa eu sair de perto de vocês, senão... Boa, 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 boa. Vou pegar, viu? Olha no chão aí, na cura. Ai, caralho. Ah, não, tá me puxando, tá me puxando. Mete bala. Ué, não tô servindo. Beleza, beleza. Tem cura? Alguém? Eu uso aqui. Pronto. Tá vindo de cima de novo. Tem bala, tá nessa arma? Ah, não, tem aqui em cima. Tá aqui em cima, tá aqui em cima, tá aqui em cima. Vou ver a bala. Vou ver a bala. Vou ver a bala. Com a arma de cura. Ó, tá vindo bichinho, tá vindo bichinho. Ai, caralho. Peguei aqui uma. Ó, não saiu da parede, saiu da parede. Puxou meu pé de novo. Se nessa hora você puder trocar a arma, cara, se tiver bala pra outra, eu acho que a cubinha eu não... Nela, viu? Nessa hora aí. Vai trocar aqui a arma? Aqui você tá... A primária, velho? A primária é, que dá mais dano, velho. Não, a primária não tem a bala. Você que tá pegando as balas. Não, se você... Nela, você não precisa desenhar, né, pô. Se você tiver, né, pô. Se não tiver, usa de cubo mesmo. Tá vindo, ela tá vindo brava. Nossa, aí ela veio com ódio. Ela veio com muito ódio. Ah, ela entrou na parede. Ela vai, vem, 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 vem. Ela tá aqui, ó, tá aqui. Ó, vem, 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 Dela, você já veio. Nossa. Ela vai dar o dash. Não, foi embora. Tomou gelinho, tomou gelinho. Nossa, tô sem munição, velho. Ó, vai aparecer, ó, vai aparecer. Ali, ó, as aranhas saindo ali. É, bichinho, bichinho. Cadê ela? Ah, deve tá aqui então, né? Ih, ó, aqui dentro, aqui dentro. Aí, ó, acertei vermelho, muito vermelho, muito vermelho. Tá, volta, volta. Volta, 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 volta. Parede, parede, cuidado. No chão. Eita, sai do chão. Ai. Bosta. Ai, não tô vendo ela. Ela vai vir em mim? Não vai dar pra eu curar. Cadê ela? Ai, câmera filha da mãe. Ó, voltou, voltou. Ai, em mim de novo, desgraça. Vai dar uma curinha, Delesse? Ai, droga, me puxou, me puxou, me puxou, me puxou. Me puxou. Ah, ela curou um pouquinho ainda, que desgraçado. Não, relaxa, ela está com pouca vida, com pouca vida. Caralho, o Delesse, parece que ele foi pra cima dos tiros, assim, de propósito, velho. Do jeito que ele fez, mano. Não é possível. Eu colocava pra esquerda, ele ia pra esquerda. Ah, ué. Ó, Sparky, 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 Sparky. Sparky aí, ó, Sparky foi sozinho. Acabou minha munição, acabou minha munição. Acabou toda minha munição. Bota, bota, bota cubo. Vou botar choque, bota choque. Ué. Sparky falta pouco. Vai sair da frente, gente. Pior, vai me chupar. Vai me chupar, vai me chupar, vai me chupar. Bom, bom, coração bom. Ela está curando... Não, está me matando. Nossa, ela recuperou muita vida. Eu estou ficando sem bala, velho. Meu Deus. Eu já estava sem bala, já não tinha nada. Ela curou em cima do Zaza, velho. Cara, é com vocês agora. Vou arriscar pegar essa munição, velho. Moral. Risquei. Ah, está descendo... Ô, bosta. Nossa, curou pra caralho, velho. Está no bico do corvo, bicho. Não, é. Estou viajando aqui. 39 balas só. Mas vou estar com... Mandei um pouco. Peguei, pessoal. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Ai, me acertou pra caralho. Cura no chão, cura no chão. Ah, não. Não é curando. Curou uma. Ah, curou, curou. Boa. Olha lá, olha lá. Olha, tá vindo. Ai. Tomei de graça. Caralho, pegou seis, dois, cara. Não é, se puder voar curto, sim, sei. Ah, ainda não. Calma aí. Calma aí, calma aí. Tranquilo, tranquilo. Boa, 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 boa. Se cura, se cura, se cura. Cuidado da parede. Olha lá, lá, vai viver. Fogo na arma, fogo na arma. Fogo na arma. Ai, caralho. Eu nem vi um daquelas armas. Fica no meio, lá. Ah, puta que pariu. Vai que vai viver, calma. Vambora, time. Vambora, vambora. Tomei, puta que pariu. Deless, só a foca. Foda, Deless. Ai, meu Deus. Aleluia, cara. Aleluia. Jesus amado. Aleluia. Aleluia, irmão. Eu falei? Era só falar a saideira. Era mentira. O Zazaar tá dentro da parede. Pra mim, que... Nossa, ele vai ficar lá, mano. Deixa ele lá, velho. Pra mim, tá um pé aqui. Ai, ai. Liberou até o último ataque do Dog lá, que aumenta dano. Modo Aventura desse lugar. Terminamos esse lugar, tá? Só pra avisar aí. Que abriu o Modo Aventura dele. Cara, ganhamos uma caralhada infinita de coisas aqui, mano. Isso aqui aumenta dano. Me reviver lá pra viver. Não, estamos de boa aqui. Venu Z tem. Não, me reviver, velho. Se riu, pô. Pô, pegou outra afinidade aqui. Que que é? Corrente sanguínea. Não. Que que é? Que que eu ganhei que eu não vi? Tá, vamos lá, reviver o Zazaar. Cara, ganhamos muita coisa. Faz carinho no Sparkinho que ele salva demais, velho. Pelo amor de Deus. Ô cachorrinho bom, viu? Caralho, velho. Esse cachorrinho aqui sempre salva a gente no aperto, né? Curando os caras. Cara, quem diria que o carinho ia matar... Pô, é foda, velho. O carinho ia matar, ó. Na moral, velho. É uma mão na arma e outra no carinho no cachorro, né? O Zazaar tá preso. Ai, ai, ai. É então, ele tá dentro da parede ali. Mano, finalmente passam essa desgraça. Vai tomar no cu, velho. Nossa, mas ó... Eu não sei o que aconteceu, mas acho que talvez tinha que ter fechado o jogo. Mas cara, ficou com o jogo funcionando, virou outro jogo, mano. Pelo amor de Deus. O que a gente ganhou, velho? Um monte de coisa, hein? Nossa, ganhamos... Ok, ganhei segmentos. O que foi desses aqui que eu ganhei? Espírito? Não, espírito já tinha. Amplitude, não. Amplitude... Eu botei amplitude em tudo agora. Olha o tamanho da cura. Tá gigante, mano. Tá, tá bom, sujo da lança. Quem é o novo, gente? Ah, tá, esse aqui é o que vai recuperar. Novo seguimento. Tá top, tá top. Estilhaço de Aero Sangrento. Elebera que leve, não mostra, né? Level 5? Muito pequeno, não, muito... Já fizeram carinho nesse parquinho em Salvador? Teve uma hora que ele foi lá e reviveu sozinho. Tipo, sem... Da ordem. Foi bom. Uma hora que ele reviveu o The Less ali, salvou de merda. Ele foi sozinho. Tá, então. Ah, Deus amado. Bom, que posso ir lá tranquilo. Mas é isso então, né, gente? Caralho, só a pessoa de um dia pro outro só, né? Pra acontecer isso aqui. Pra evoluirmos, ó. Nem precisou, né, só... Aí, então. Valeu, gente. Valeu, Zaza. Valeu, The Less. Valeu, The Less. Aí, depois vamos pra próxima, então. The Less, os Aza parte faz depois em off, seu público. Guarda pro vídeo. Barra live. É o quê? É, eu ainda não fiz nada. Para de fazer os bagulho em off aí. Guarda pros vídeos e barra live. Eu não fiz nada em off ainda. Você trocou, pegou classe nova, safado. Não, não. Eu só tinha ido lá e peguei. Na hora que você tava indo aqui, fez isso aqui, ó. A classe eu peguei. Era a mesma. Nossa, né? O maior evento, a classe nova. Com os amiguinhos. Não, não é nova, não. Mostrar o bagulho. Como é nova? O bagulho é arquiteto secundário, pô. Não, não. É classe básica. Dá pra pegar as classes básicas. Eu posso pegar o doutor de The Less lá. Não, mas você não fica com a sua classe secundária agora? Não, eu botei ela como principal. A minha principal eu botei como secundária. Pode ser, tanto faz. Ah, mas você entendeu. Não muda nada. Bom, então tá. Tchau.